Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace do Brasil. Nele você encontra artigos, preço das cartas nas maiores e melhores lojas do Brasil e tem também a ferramenta de compra por lista, onde você facilmente pode adicionar seus cards através da página principal ou através da página das edições. Lembrando que no mês de outubro a LigaMagic vai sortear 40 bundles de dominária unida. Sim, aqueles que vêm com os 7 boosters dentro. E a cada 100 reais em compras no site da LigaMagic você ganha um cupom para participar desses sorteios. Lembrando que se vocês aplicarem o código PLANINALTA na hora de finalizar a compra, vocês dobram o valor da compra de vocês, podendo assim dobrar o número de cupons para os sorteios. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um mesão de commander aqui do canal. Hoje, estreando layout novo. Mandar um salve aí, galera que está assistindo na Twitch e no YouTube. Manda no chat um grande salve para o Fire Blast, menino Fire Blast, que agora é nosso designer oficial aqui do canal, está me ajudando bastante. Tudo isso graças ao apoio dos apoiadores. Então, hoje estamos fazendo... Lembrando, galera, toda segunda-feira à noite temos o mesão de commander com apoiadores lá na twitch.tv barra diário PLANINALTA e a gente sempre está gravando esses mesões para colocar no YouTube depois, beleza? Você que está assistindo no YouTube, se quiser participar desses mesões, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora. Está aí o link na descrição, apoia.se barra diário PLANINALTA. Tem diversas recompensas lá para vocês. E esse apoio está sendo todo hoje usado para reinvestir no canal. Então, a gente conseguiu duas conquistas muito boas recentes, tá? Uma é a nossa camerazinha nova, que é a GoPro, que está chegando muito em breve para eu fazer mais vlogs para vocês e também gameplay físico, tá? Em breve no canal vai ter bastante para vocês. E segunda, que é finalmente ter o Fire Blast como designer oficial. Antes ele era... Pô, quebrava um galhão aqui, me ajudava com várias coisas por ser meu amigo. Mas agora esse apoio da galera do Apoia.se lá está permitindo com que a gente possa ter ele aí oficialmente como designer do canal. E por isso vocês estão vendo um layout totalmente novo aqui, que, cara, para mim ficou muito maneiro. Espero que esteja bem melhor para vocês assistirem e se divertirem, beleza? E agora, pessoal, vamos fazer aquele... aquela... né, ritual de sempre. Apresentar os jogadores e jogadoras e eles apresentarão o deck deles. Boa noite, meu querido Leandro Lima, mais conhecido como emulator. Como é que você está, meu querido? Fala aí do seu commander. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Hoje eu vou jogar com um deck novo aí que eu tenho. Ele é um deck de insetos, né? O comandante aí é um Planiswalker também. É um comum, né? Ele tem uma habilidade aqui em comum que, enquanto ele não está no campo de batalha, ele é uma criatura 1 barra 1 do tipo inseto. A ideia do deck é basicamente triturar as cartas, né? Colocar bastante criatura no cemitério, fazendo bastante ficha com ele e dar porrada, né? E, eventualmente, acabar trocando aí as cartas que estão no cemitério, fazendo uns wipes, enfim. Exilando algumas coisas. Fiquei curioso. Então, tem umas brincadeirinhas. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Quero ver esse bichinho rodando. Temos aqui de volta o nosso amigo Nando. O Alves está vindo com um Duke Ulder Hallengard. Que isso, amigo? Paz. Esse daqui é uma groselhazinha. Ah, lá, velho. Groselhazinha. Groselhazinha, pô. É um deck de miríade. É um comandante que, no início do combate, no meu turno, outra criatura alvo ganha ímpeto e miríade até o final do turno. E aí, a ideia é fazer uns bichos e fazer eles... Bater pra caramba. Eles se multiplicam, né? Quando atacam. Meio isso, só. E aí, tem uns ETBzinho e... Eu digo que ele é o deck do Nick Fury. Vou até fazer uma skin pra ele, do Nick Fury, que traz os heróis no campo de batalha. Boa, gostei. Quero ver isso aí. E temos aqui embaixo nossa querida Dedé Firemonde, que está vindo com tecnologia nova, Dedé? Tecnologia nova? Onde? Ué? Jodá? Recente. Acabou de ser lançada em Dominária, amiga. Não. Ah, sim. Não, então. Primeira vez jogando um Five Followers. Eu tô com medo. Sério? Eu sou uma moça de muitas cores, né? É. Primeira vez Five Followers. Eu vi esse menino, daí eu pensei... Na verdade, antes, eu queria montar uma... Uma Atraxa. Daí eu fiquei, poxa... Meu Deus, que mal cara tinha. Atraxa tá cara, pá, não sei o quê, né? Daí eu falei, ah, não. Eu vou pegar o Jodázinho da coleção nova. Daí eu montei um Super Friends Five Colors. Acabei comprando a Atraxa e botando ela no meio, mas... Queria montar a Atraxa. Tá muito cara. Então eu vou comprar o Jodá e botar a Atraxa no meio. Faz sentido. É que eu me empolguei montando deck e, tipo, os planinautas são mais ou menos assim, mas eu senti que faltava um pouquinho de proliferação, já que, tipo, tem uns 22 planinautas aqui, então ficou faltando esse gás. Eu joguei ele uma primeira vez, ficou muito ruim, muito lerdo. Eu fiz umas alterações pra ter umas lends de pé, tipo, coloquei um pouco mais de lende básica, umas shock lends perdidas nos meus outros decks que eu roubei. Aham. E vamos ver se ele funciona. Eu nunca vi ele funcionar. Vamos ver se... Vamos ver. Vai ter meu segundo jogo. Se funcionar, vai ficar gravado, pelo menos. Eu acho que esse papo é pior que o meu. Não, sério, eu montei, remontei, não joguei ainda. Eu tô... Eu preciso ver, eu preciso ver. Ó, e eu tô vindo aqui novamente no canal com a Dihada, né? A... Como é que é em português? Dominadora de Vontades. O deck que eu estou em posse graças a nossa parceiraça Epic Game, né? Que mandou os dois decks de Commander pra eu testar, fazer conteúdo. Joguei uma vez com ele e eu gostei muito. Só que foi um game que deu quase 3 horas de game. Então, eu achei que ficou muito grande pra trazer pro YouTube. E acabou que eu não postei ainda, apesar do que, lá no Dicas de Upgrade da Dihada, que já saiu no canal, a galera falou que curtiria assistir, né? Porque deu pra ver bastante do deck em 3 horas, deu pra ver o deck rodando muito. É... Então, vamos ver. Talvez eu traga esse outro game também. Se vocês quiserem, deixa nos comentários desse vídeo, então. É... Espero que esse vídeo fique com menos de 2 horas, esse mesão. E aí, esse vídeo vai pro YouTube, então. E aí, vocês que estão assistindo no YouTube podem falar. Não, Thiago, a gente quer assistir um vídeo de 3 horas de Commander, maravilhoso essa Dihada. Que, basicamente, é um deck Mardu que trabalha com lendas. Tá original, do jeito que veio na caixa. Não, não, não montei, não adicionei nada a ele. É... Quero jogar mais a primeira vez. A impressão que ficou foi muito boa. Então, vamos ver se essa segunda vez eu continuo com a mesma impressão. Embora eu acho que dê pra melhorar bastante o deck, mas sem tentar fazer, tipo, coisas muito radicais nele. Mantendo bem essa ideia que o deck já tem. Eu gostei bastante da Dihada, beleza? Vamos ver agora, então, se a gente vai equipar a mãozinha, hein, galera? Hum, meu amigo já deu... Meteu o desconect ali, ó. Eu queria falar que... Ixi, queria falar que estão me difamando no chat, viu? Como é que é? Com a história? Estão me difamando aí no chat. Ih, cadê? Quem tá falando? A dona Fernanda aí, ó. Ah, a Fernanda, ela é dessas. Adora difamar as pessoas. Olha, eu tenho uma mão ruim demais, com uma carta só que eu gosto muito. Então, eu vou me ligar pra poder não dar, né? Não dá. Mas me ligar pra seis ou pode me ligar pra sete? Me ligar pra sete. Já esse é o segundo, me ligar? Não, no primeiro. Não, o primeiro múligan é sempre de graça. Se você múligar, fizer o primeiro múligan de graça e vier uma mão, sei lá, só com um terreno, sem terreno nenhum, aí a gente dá aquele chá, né? Tipo, de múligar mais uma vez de graça. Um, dois, três, três, três. Tá, então, que só vem em um terreno só. Aí a gente dá aquele chá e fala o quê? Pro jogador embaralhar direito, né? Embaralhar direito. Exatamente. Ai, cara. O meu veio quatro terrenos, só que não veio nenhum ramp, nem nada. Tô pensando se vai. Não, o primeiro é frio, amigo. Agora, se você, no segundo, você vem uma mão que dá pra jogar, mas não é muito boa, aí você quer múligar, aí já vai aos seis, né? Olha, eu vou múligar, vamos múligar. A minha segunda mão, por exemplo, é uma bosta. Horrível. Mas eu vou equipar, porque é isso. Eu vou equipar por causa de duas cartas, mas... Cara, eu tô pra ver alguém que vai dizer assim, eu tenho uma mão bacana, vou ganhar um jogo. Ó, eu falo quando eu tenho uma mão muito boa, eu falo. Eu já falo, porra, vocês vão me focar, rapaziada, é isso. Segura que o bagulho vai ficar doido. Mas, infelizmente, não é esse o meu caso nesse momento. Eu deveria ter ficado com a primeira mão, se pá. Eu tô preocupado que eu acho que eu vou ter esse mesmo problema. E aí, a minha, agora? Eu já saí com cada mão linda nesse canal. É, o Brunão também costuma fazer muito isso, virar e falar... É, eu vou com essa. Então, fechou. Todo mundo equipou? Então, taca ele pau nesse carrinho. Bora, bora, bora. Só não esquece de comprar seu primeiro card também. Fechou, fechou. Bora lá, pessoal. Colocar aqui, começando com... Aí, ó. Olha aí, mano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vou comprar o meu Sol Ring do topo também. Tá sim. Sim. Comprei. O famoso Manavai. Beleza. Vamos lá, Sol Ring. Droga. É um artefato, mas não é um Sol Ring. Ó, 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 menino. Ih, desculpa. Ó, menino. Caralho, pulei o dedé. Foi mal, foi mal o dedé. Ó, Thiago. Cara, viajei, viajei, viajei. Eu não sei por que eu achei que era o terceiro, cara. Eu tava falando, meu Deus. Cara, juiz! Pô, é, Monastério Mítico e agora aí. Pode ir, rapaz. Meu Deus. Agora eu também não quero mais, não, pô. Cara, droga. Posso mudar o draw aqui na moralzinha? Já que eu... Já que eu errei. Então, pô, de pântano vai, né? Meu Jesus. Ai, cara. Crise, crise, pede. Crise. Eu vou... Virar as duas, vou virar aqui o Solar Ring e vou colocar meu comandante. Já? Já. É... Eu vou... Eu vou milar uma carta, né? A primeira habilidade dele, é... Eu crio uma criatura tipo inseto verde 1 barra 1, né? E depois eu trituro um card. E se a carta que eu virar for um inseto, eu repito o processo. Então, virei aqui um terreno. Aí eu crio uma ficha. Eu não tenho ficha de inseto, tá, pessoal? Então, eu vou acabar usando uma outra fichinha aqui pra representar um inseto. E aí, Tiago, tu tem uma ficha de masmorra aí? Ficha de masmorra? Qual delas? A do... Pandel, velho. Putz. Ah... Deixa, deixa. É a única que eu não tenho. Eu tenho mais marmorra aqui, mas... Entendi. Devo ter. Sou eu, né? Entendi. Então, comprei... Agora, tu veio invertido, meu amigo. Vamos aqui... Só não fazer, pô. Bijuteria do viajante. Ah, boa. Passei. Eu quase... Quase que eu joguei de novo. Olha só, Tiago. Tô bem, não. Tô bem, não. Isso aqui vai gerar verde. Tanto faz. Eu tô dando três visitas. Eu vou procurar uma floresta e colocar em campo. Virado. Beleuço. Daí eu vou buscar... Por que é uma floresta entre aspas? Não entendi. Porque eu vou pegar um trioma. Ah, tá. Ah, tá. É uma floresta não necessariamente básica. Não deixa de ser uma floresta, né? Uhum. Ah, sim. Tô pegando o... Ziatora's Provincial Ground. Vem pra virar. E vou embaralhar aqui. Pode ir, Tiago. Opa. Vamos lá, então. Ah, me dá um rampzinho. Meu Jesus Cristo. Ok. Vamos lá. Vamos sofrer. É isso. Montanha vai. Sem ramps. Tchau. Tá no doutor, né? Após. Eu vou pegar aqui uma floresta. Vou colocar... Eu não sei o nome dele em português, tá? Não sei. Eu acho que... Catepillar. Eu pago em uma floresta, sacrifico ele e outro artefato encantamento-alvo. É... Caraca, esqueci o nome dele também. É o... Catepi? É o Catepi. É o Catepi, só da Cáustica. Lagarta Cáustica. Valeu, Fernandinho. Eu vou novamente... Lagarta. Triturar aqui um card. Novamente uma floresta. Vou colocar mais um pontinho nele aqui. E aí... Eu vou te dar uma dica, Leandro. Quando você normalmente bota o Planeswalker, você coloca... Você marca nos dados a quantidade total que ele tem de marcadores, entendeu? Tipo, você tá marcando três que ele já tem e mais dois, certo? Exato. Isso. Você marca o total, porque independente se ele subir ou descer, a gente sempre sabe sempre quanto que ele tem no total, no dado, entendeu? Fechou, perfeito. Show. Aí, eu tenho uma... Tô colocando uma fichinha aqui enjoada, tá? Uhum. E... Eu vou atacar o streamer pra você aí. Tô com duas bolas em pé, tem certeza? Tenho, tenho sim. Vou te atacar com um. Beleza. E... Eu passo. Eu compro. Tarreninho. Bate na Andressa enquanto é teu, pô, Fernandão. Sei lá. Aí, Dedé. Fica a dica? Fica a dica? Sei lá. Eu tô esquecendo de clicar nas cartas pra aparecer, né? Eu tô burro. Desculpa aí, rapaziada. Uma floresta eterna ali. É, uma floresta eterna, Leandro. Boa, Bruno. Você pode ir. Ah, tá. Troca. Matemática tá meio estranha. Vou baixar Palácio Opulento, virada. Eu vou pagar uma vermelha e uma verde. E eu tô castando o Hada, herdeira de Kelt. Ela é 2-2. Elfo Guerreiro Lendário. Toda vez que ela ataca, eu posso adicionar duas vermelhas. Eu posso virar ela e adicionar uma floresta. Oh, Literalitza mandando uma raid. Muito obrigado. Meu Deus, bugou tudo aqui. Literalitza, muito obrigado pela raid. Seja muito bem-vindo. Olha aí. Pô, eu fiquei tão emocionado que eu até joguei o bagulho fora aqui. Meu Deus. Bruno, muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Galera que tá chegando agora. Tamo aqui num comandinho de segunda-feira com os apoiadores do canal. Espero que vocês curtam. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que escreve o nome dessa Hada aí? Porque o Spell Table não vai me ajudar. Que A, D, H. Tá, ok. Mas é porque tem... Herdeira de Kelt. Ah, não. Achou, achou, achou. Meu Deus. Muito obrigado, Spell Table. Falei mal de você. Você achou. Tá aí. Ela tem um Marte muito suprisivo. Quando ela ataca, você gera duas manas vermelhas. Ou você pode virar ela, sei lá, uma verde, né? Caraca, Luke. Tamo junto. Obrigado pela sua avisada, irmão. Beijo no seu coração. Muito obrigado pelo apoio. E aí, Literalita, como é que você tá, querida? Seja muito bem-vinda. Obrigadão mesmo pela raid. E aí, Dedê? E agora? Pode ir, Tico. Pode ir? Tá, beleza. Espero que essa raid me dê sorte, rapaziada. Porque tá difícil o negócio aqui. Vamos. Vamos, Keredec. Vamos. Um, um, um... Um rampzinho, na moral. Olha. Olha. Não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Comprei a planície que eu precisava. Tava zicado de branco. Então, consigo fazer agora o V-Hack. É a criatura que veio nova nesse Commander. Eu acho que essa criatura não faz muito sentido nesse deck. É... Caraca, Rhyme Bound. Obrigadão pelo falso. Seja muito bem-vindo. Eu acho que essa criatura não faz muito sentido, assim, de sinergia com o deck. Se o Spell Table quiser ver ela aqui também seria muito boa. Mas acho que ele não vai querer. Então, deixa eu botar aqui. Verra aqui. É, eu também não tô vendo. É, tá lá. É... Ele é o seguinte. Ele é um custo 3-2-2. Voar, toque mortífero e vínculo com a vida. Toda vez que eu ativo uma habilidade que não seja uma habilidade de mana, se foi pago ponto de vida pra ativá-la, eu posso pagar aquela quantidade de ponto de vida novamente. Se fizer isso, copia aquela habilidade e eu posso escolher novos alvos. Eu acho que essa carta é uma carta fantástica. O único problema é que, até onde eu sei, esse deck não tem nenhuma habilidade de pagar ponto de vida. Nenhuma. Nenhuma. Total zero. É, um total de zero criaturas que pagam ponto de vida. Porém, a carta é muito boa. É muito boa. Se eu tirar ela desse deck e botar em outros decks que pagam ponto de vida, ela é fantástica. Mas, enfim. Vai lá, meu querido Leandro. Tá jogando. Bora. Eu nunca ia ler o link desse jeito. Eu tava lendo literal Itza. Sério. Eu tô jogando com o Precon. O... O... Como é que eu chamo você? Litza? É, eu tô jogando com o Precon. É... Mesmo. Ah... Mas eu... Assim, o deck não é meu. O deck eu peguei com a... Com a Epic pra testar, né? Que é a parceira do canal. Mas... Eu tô pensando... Assim... Eu tava pensando muito em pegar esse deck porque eu gostei muito. Eu acho que fazendo algumas pequenas alterações nele, eu acho que o deck fica muito... Muito legal. Muito melhor de se jogar. É... E eu gostei da... Da mecânica. Mas aí a Wizards anunciou os novos decks de Commander de Brothers Wars. E aí... Aí... Old Frame, né, cara? É um deck Esper e um Grixis. Aí eu... Acho que eu vou deixar pra pegar os próximos decks. Ai, Deus. Bom... É... Gente, eu vou milar aqui, tá? Aham. Eu guardo aqui novamente o meu... Comandante. Beleza. Feitiço novamente. Então... Só mais um. E aí uma outra fichinha enjoada. Deixa eu só... Qual que é a ult do seu comandante? De cada um, a gente pede uma coisa de ponto de vida igual ao número de cards e decretos... Ah, maneiro. Pô, maneiro, maneiro esse comandante aí. Ele me parece ser bastante legal, assim. Gira rápido, mas não é... Não parece ser, tipo, aquele opressor, né? Aquela coisa, tipo, absurda, né? Eu tô dando azar, cara. Eu fiz algumas simulações aqui. Tava vindo bastante criatura e dava pra girar bastante ficha. Agora não vem nenhuma. Entendi. Eu vou pagar cinco aqui em uma floresta. Eu vou colocar o milípide do cemitério. Ele é uma criatura 2-2. E aí, quando ele entra em campo, eu trituro três cards. E eu coloco o marcador mais um, mais um nele pra cada card de criatura que tem no cemitério. Então, eu vou torcer pra que venha a criatura. Meu Deus, o Spell Table conseguiu reconhecer isso. Feitiço. Eu nem acredito. Feitiço. O seu reconheceu em português? Sim. Calma, tem como colocar o Spell Table em português? Tá em português. Milípide do... Sim. Tá em português agora, as criaturas. Caralho. É, as cartinhas. Depois me ensina aí, rapaziada. Aqui, então, eu só triturei uma criatura, tá? Então, eu tô colocando só mais um marcador nele. Tem uma dúvida aqui só. Vocês preferem que eu coloque só o número de marcadores ou coloque o poder de ataque e resistência nele? Nesse caso, eu prefiro que eu coloque só o número de marcadores. Porque a resistência dele e o ataque nunca vão mudar, entendeu? Certo. O Plane's Walker, ele pode diminuir, entendeu? Fechou. E aí, aqui, eu vou pra fase de combate. Eu vou atacar... Vou atacar o Nando, que não tá em defesa. Com... Com três. Atacar quem? O Nando. Ah, que beleza. Vai, Nando, brilhe agora, moleque. Vai, mostra pra ele como é que se faz. Ó, pessoal, só falando pra galera que tá assistindo. Não precisa de nada, levei. Desculpa. Dois, né? É três. Eu tenho duas fichas aqui, mas... Ah, tá batendo tudo, caralho. Aí, eu senti que foi um pouquinho... Pô, um pouquinho over aí. Foi meio ignorante. Bateu três. Grit. Grit. Enquanto o Nando tá buscando ali o negócio, deixa eu só falar com a galera. Ó, como eu tô gravando esse vídeo pro YouTube, tá, galera? Tanto a galera do YouTube tá assistindo, quanto a galera da live agora também. Pessoal, a Literalitza, que acabou de mandar uma raid pra gente, ela produz um conteúdo muito legal sobre Magic the Gathering, tanto no Instagram, quanto no TikTok, né? Que é da onde eu conheço o conteúdo dela. Então, depois procurem lá, cara. Vale muito a pena. Eu acho que é uma leva de galera, de produtores de conteúdo que tá chegando agora. E com uma proposta nova, né? De conteúdo. Principalmente esses conteúdos pras redes sociais, né? Então, cara, parabéns, ô Literalitza, pelo conteúdo de verdade. E muito obrigado mais uma vez pela raid. Tá na mão. Você? Pode. É, não sei. Pode ir pra... Pode sim, desculpa. Pode sim. Ó Nelson, tá bom de terreno o deck. Chega. Quer trocar comigo, amigo? Eu nem queria mais terreno, só queria ramps, cara. Pelo amor de Deus. Ômega Slash, boa noite. Seja muito bem-vindo, ômega. Ômega, mais tarde tem, hein, ômega. Sabe do que eu estou falando, amigo. Sabe do que eu estou falando. Mais tarde tem. Passa aí, viu? Já? Já. Já ia jogar de novo, cara. Pode sim, caraca. Dedé, quer trocar de lugar comigo, Dedé? Pode. Rui a M e a M 300 reais, bem. Caraca, mano. Cadê os pedaços dessa... Boa noite, Vili Leri. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelos 22 meses de apoio. Eu não entendi sua mensagem, não, mas tudo bem. Ah, entendi, cara. Agora entendi, cara. Ele é um 300 reais, bom. Meu Deus, cara, ok. Eu não vou explicar. Quem entendeu, entendeu. Sabe o que eu ia falar, explana? Não, 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 não. Quem entendeu, entendeu, rapaziada. Quem não entendeu... É isso. Tô pensando que isso vale a pena um bagulho. Eu vou pagar 3 aqui, sendo um obrigatoriamente preto. Tô castando o juramento de Liliana. Ai, eu amo essa arte, cara. Quando ele entra no campo... Também amo. No campo de batalha, cada oponente sacrifica uma criatura. Ai, eu não gostei, não. No início de cada etapa final, se um polinalto entrou no campo de batalha sob o meu controle, neste turno, eu coloco um Zumbi 2-2. Então, não sei se sacrificam um bichinho aí. É o toquenzinho. É um feitiço, né? Tem que sacrificar no começo ou no final de toda a turno? Não, não. É o encantamento. Aí, quando entra em jogo, cada oponente sacrifica. E... Toda vez... Se um player zalker entrou no campo de batalha sobre o controle dela neste turno, ela coloca um Zumbi 2-2 no final do turno, não é isso? Isso. E eu vou... Passar. Pode ir, Chagas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ramp, 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 ramp. Pior que esse daqui tem bastante ramp. Oh, não. Ramp não, mas eu gosto dessa carta. É... Caraca, mané. ZK de mana, velho. Não é possível. Que tristeza. Eu tenho os quatro... Eu tô, né? Eu sou o único que tô jogando na humildade aqui. Né? Aparentemente. Respeitando os... Os... Como é que eu falo o nome? Respeitando aí o... Quantidade de terreno que cada um pode fazer por turno. É... Ih! Esqueci que eu tenho um comandante que custa quatro, que eu posso fazer agora. Eu já passava sem fazer nada, mas eu esqueci, cara. Ah, eu vou pro desespero, né? É... Eu vou fazer a de rada no... Ih, não posso fazer... Ih, não vou fazer isso não, rapaziada. Se eu fizer isso, eu... É... Põe isso. É velho, quatro cartas, não sei... Coloca qualquer... Pô, tô com seis cartas na mão. Pô, na moral mesmo, com todo respeito, vou contra o Z. Não vou fazer isso não. Pô, ela vai atacar o malcaratismo dessa rapaziada, vai matar ela, e eu vou comprar um monte de cartas, vou ter que descartar. E, Tiago, faz isso que ela rampa, Tiago. Tu pode botar tudo no cemitério e fazer quatro tesouros. Não, pô. Ó, revele quatro cartas de sanguimório. Coloque um número qualquer de cartas... Ah, não é obrigado? Não. Não é obrigado? Não. Descarta tudo. Ih, não é obrigado... Que isso, cara? Que bicho roubado, rapaziada! Ó... De que ficou melhor ainda, Tiago? Porra, de que ficou melhor ainda. Ó, quem bater na de errada vai sofrer as consequências, hein? Revele quatro cartas de sanguimório. Revele, né? Coloca o número qualquer... Pô, vou botar um total de zero. Não, mentira, eu tô com seis cartas na mão. Vamos ver aqui, então, ó. Um. Putz. Dois. Putz. Três. Ah, tá... Quatro. Leque! Acho que eu vou botar Capitã, né? Será? Se bem que o Monumento de Oquetra me dá uma moralzinha, né? Pô, agora eu fiquei na dúvida. Eu não posso botar... Pera, deixa eu ver. Se eu botar três, eu consigo fazer um bagulho agora, né? Não, mas... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caralho, eu odeio minha vida, mas, né? Na moral mesmo, com todo o respeito. É... Eu consigo pegar de volta esse Monumento de Oquetra? Acho que não. Pô, acho que eu prefiro o Monumento de Oquetra. Será que eu prefiro o Monumento de Oquetra? Acho que sim. Ah, talvez eu prefira. O Capitã pode me rampar, mas agora já foi... Já foi rampado, né? Então eu vou botar três bagulhos aqui no cemitério. Vou botar o Monumento de Oquetra na minha mão. E vou criar três Lume Tesourinhos. É isso. Podia fazer já o Monumento de Oquetra agora? Podia? Não vou fazer não, rapaziada. Eu vou só... Esse dadinho. Oi? Esse dadinho aí. Que dadinho. O quê? Eu vou só passar, rapaziada. Eu vou só passar isso. Quem bater na de rada vai ter sete anos de azar no Commander. Nunca mais vai fazer o Mana Sol Ring na vida. Será, Chigas? Ué, é aí que cada um paga pra ver o que quiser, né? Será que vai ter que pagar pra ver? Cada um paga pra ver o que quer, né? Olha, eu não tava muito afim de estragar a play, não. Mas eu acho que eu vou ter que acabar com essa play aí, velho. A gente tá tentando acabar com essa play. Eu vou pagar dois aqui, sacrificar um token e vou destruir seu comandante. Seu Planeswalker. Ah, ah. Aí eu acho que você usou a cabeça bem, né? Você podia só bater com dois bichos nela, mas você preferiu só destruir o bicho. Aí... Aí, sei lá, amigo. Eu podia até falar qualquer coisa, mas eu vou me rejuardar o direito de só assistir o jogo da Lounge aqui enquanto você joga. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou... Ai, Deus. Eu vou atacar... Eu vou atacar com três. Nada de novo? Nada, pessoal, tá, Nanda? Pode, sim. E... Eu vou atacar... Bom, vou atacar com três só. Vou atacar com três só, velho. E... Antes de passar aqui, eu vou usar a reivindicação da Esplêndida, que eu devolvo todos os cards de terreno do cemitério para o campo de batalha virado, tá? E aí eu passo. A teus ou de todo mundo? Não, o meu só. Deixa aí, deixa aí na mesa, deixa aí na mesa, jogador, deixa aí na mesa. Sorry, sorry. Esplêndida reclamação. Aí entra tudo piradinho. Posso ir, então? Pode, pode sim. É o Rampage. Pra ver o que o Topo me reserva. Um Land. Caraca. Ué, pra ver tu consegue fazer o seu comandante agora. Não sei se eu quero, esse que é o problema. Eu comprei... Comprei três Land, queria falar, não, não. 23 Spanyswalkers e nenhum na mão do Topo. Eu vou fazer. Vamos dizer que eu não fiz. Sei. Comandante. Deixa eu virar. Por favor, uma carta legal. Ah, vontade de me matar. Deixa eu ver. Pô, já pode fazer o seu comandante também. Todo mundo fez o comandante, pô. Ah, eu tô brava. Eu acho que vou fazer outra coisa. Vá, vá, dos cria? Lá na... Lá na Redragon, Overicaros? Só se você jogar com o mouse, amigo. Se você jogar com o mouse, tem conversa. Ah, branca. Não, a Mickey, Mickey tudo bem, ômega. Mickey tá lá, Mickey, pô. A Mickey é luxo. Se tiver um mousezinho, já é goide. Quatro manas, eu tô dando estilhaçar o céu. Cada jogador que controla uma criatura com poder igual ou superior a quatro, compra um card, em seguida, destrua todas as criaturas. Caralho, goide. Caraca, sacanástico, não. É, cara, vamos respeitar. Mas é copacata, não. Que beleza. Mais um terreno. Daí uma mana branca e uma mana verde. Juramento de Ajane. Quando eu entro no campo de batalha, eu colocaria um marcador, mas a criatura foi embora e não ia adiantar nada. As magias de planinautas que eu conjuro custam um incolor a menos para serem conjuradas. Olha, não dá pra confiar no Ajane, viu? Só pra avisar. É, é verdade. Eu sei bem, eu sei bem. Tem um Ajane estranho aqui no deck. E eu tô passando. Tem um Ajane estranho no deck. Ok. Será que eu faço de novo, rapaziada? De errada? E crio mais quatro lumi tesourinhos? Vamos lá, hein? Draus. Tá, ok. Ah, eu acho que eu vou começar na humildade, né? Eu vou pagar... Deixa eu só pensar aqui, calma aí. Tá. Três. Eu vou fazer o... Bodubento de Creta. Bodubento de Creta é... As criaturas brancas que eu conjuro custam a menos para conjurar. E toda vez que eu conjuro uma mágica de criatura branca... Não. Toda vez que eu conjuro uma mágica de criatura, eu coloco um soldadinho barra 1. Em campo de batalha. E aí, eu vou... Eu vou lhe pagar aí uma branca e estourar um lumi tesourinho. Eu vou fazer uma Ena. Ena Fenza. É... Toda vez que outra criatura não finge entrar no campo de batalha sobre o meu controle, eu revigoro 1. Eu escuro... Peraí. É... Cadê? Deixa eu clicar aqui para aparecer ali também. É... Caralho, a Def me ganhou... Ganhou? Def me ganhou a... Meu amigo... É... Escolhi a criatura com o menor poder entre as que eu controlo e boto o marcador mais ou menos um. Eu vou botar um tokenzinho aqui de soldadinho e tô passando. Eu não deveria ter guardado. Caralho. Eu não deveria ter guardado coisa dela. Ó, amiga, amanhã a gente joga o que vocês quiserem, ô, amiga. Vocês que mandam. Amanhã vocês que mandam. Se tiver o timezinho para a gente fechar no Vavá, fechou. Eu vou milar aqui, criando uma ficha de token, me troturando o card. Infelizmente, novamente, não foi um inseto. Foi o meu azar. O que eu entendi ele ia falar, torturando um card. Triturando. Quem tá me torturando é eles, que não tá me vindo com inseto nenhum. É... Não pôr mais que a vida aí. Se eu trituro um inseto, Tigas, eu repito o processo. Aham, aham. Aham, bom. E aí eu vou pagar sete. Aqui, dois, quatro, sete. Vou colocar a Vespa Rainha. Ela tem voar e toque mortífero. Quando ela entra em campo, eu coloco quatro fichas de criatura, inseto, verde e um barra um. Com voar e toque mortífero. Aí, eu não tenho as fichinhas certas, então eu vou acabar simulando aqui, tá, gente? Beleza. Sorry, sorry. E aí, eu passo. Quatro, sete. Olá, vamos ver que ela tá rendendo do topo agora. Falei? Eu tô nevo também. Eu tô nevo também, cara. É, rapaziada. Pelo menos as lentes são bonitas, pô. É? Pelo menos. Tô pagando três aqui. Tô baixando uma arpista itinerante. Lembrando que a arpista, nesse caso, não é uma... Ela não é uma musicista. Eu vou comprar um card quando ela entra no campo. Caralho, me explica essa informação aí que eu não entendi. É porque a arpista é um grupo de... É tipo uma facção no D&D, entendeu? Ah, é? É, que eles protegem o reino e tal. São os arpistas. Eu vou pagar dois e vou colocar uma bota de pé ligeiro. Boa. Vou pagar um vermelho aqui pra deixar esse um branco estrategicamente. Entendi. E vou equipar a arpista itinerante. Agora ela tem hexproof e ímpeto. E vou deixar ela aí parada. Caralho, eu bati no emulador. Investigando aí. Olha aí. Investigate. Oh, meu Deus do céu. Eu tô... Tô triste, velho. Amiga, qual foi o seu preconceito contra o Jodá? Não, tipo... É que a minha mão não tá me ajudando. Eu queria fazer ele fazer outra coisa. Ah, sei que não. Só que só me veio... Compreensível. Terrenos e... E uma porcentagem bizonha que não era pra estar vindo tanto na minha mão de coisa, né? Entendi. Mas é isso, né? Eu vou dar a chance de continuar, Tiago. Vai lá. Eu não entendi o que você quer dizer com isso. Vai lá, Tiago. Vamos lá, né? Você vai entender daqui a pouco. Jesus. Tá. Comprei um belo de um terreno. É... Eu vou pagar... 3 e vou fazer o Arvad. Arvad? 3? Não. Não tem que pagar 4, né? É o Arvad. Ele custa um arvad. É... Ele custa um a menos. Vou botar um outro cachorro. E aí vai ativar a habilidade da Anafenza. Botar o marcador mais um, mais um, num bicho que tem menor resistência. Então esse aqui é um barral com marcador e outro é um barral sem marcador. Ele dá mais 2, mais 2 pras outras criaturas lendárias que eu controlo. Eu vou bater, eu acho. Será que eu bato? Acho que eu vou bater, hein? Pô, queria bater no emulador. Eu vou bater na Dedé. Dedé, eu vou bater você porque eu não quero perder o meu bicho ali agora, não. Tô batendo 4 aí. Quanto? 2? 4. 4? O Arvad dá mais 2, mais 2 pra ela. E se foi, foi. É isso, tá jogando. Na volta eu vou tentar bater no emulador aí, só porque ele matou meu bicho. Figas, não leva pro coração não, pô. Levo não, pô. Eu avisei. Já avisou, tá certo. Vou triturar aqui de novo. Como eu não estou com sorte, eu sei que vai vir uma coisa que não é um inseto. Terreno, terreno. Ótimo. Terreno. Caraca. Vou colocar aqui uma fichinha enjoada. Essa daqui continua. Eu tenho uma fichinha enjoada. Eu tenho uma fichinha enjoada. Eu vou fazer o seguinte. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pagar duas pretas. Duas qualquer aqui. E eu vou devolver um card de criatura do meu cemitério pro campo de batalha. Ele tem um recapitular. Sacrifique três criaturas. Vixe. Eu vou colocar o meu cator P. E... Ele não entra enjoado quando ele vem do cemitério, né? É. Posso? Ele vem enjoado ainda? Eu vou atacar a Dedê com dois. Ih, senti maldade, Dedê. Senti maldade por cima de você. E aí eu passo. Se resolver, passou. Dread return. Sou assim. Outro terreno. Meu Deus. Caraca, cara. Tá vivendo a vida de latifundiário. Você separou, botou o seu terreno no topo. Né, cara? Que isso? Daí, vindo a meu mundo, amigo. Pode tentar fazer isso aqui. Vou pagar seis aqui. Fazendo um ancião... Unscienty Cooper Dragon. Cuide quem? É o... Unscienty Cooper Dragon. Ah, tá. Que susto. Tá, beleza. É um C6-5, voar. Toda vez que ele der dano de combate a um jogador, rola um D20. Eu crio um número de tesouros igual ao resultado. Ih, que beleza, hein? Vou pagar um, vou botar a bota nele. Show! Pô, aí eu ia falar pra tu bater no Grist ali, mas... Tu já viu a quantidade de inseto, cara? É, então. Mas aí é foda, né? Os bichos ali... Ah, vocês podem tentar, velho. Eu posso não defender. Ah, sim, claro. A Andressa tá com uma cara de cã de uma maldade. Eu não tô sentindo. Olha que eu nem tô vendo a cara dela, mas... Eu não sei o que eu vou fazer no Cicliano. Mas todo mundo nessa mesa foi me batendo. Você vai bater também. Tiago, tu tem alguém com voar aí? Não, se bater em quem não tem bicho com voar, é covarde. Aí, bater com o cara lá que tem quatro bicho com voar, tudo bate, né? Ai, que... E bater em quem não tem nada é o quê, então? Pô, e bater em quem tem bicho com voar com death touch é burrice. Mas não é covardia, pô? Eu vou lá, Tiago. Aí é a sua decisão. Tu vai ser burro ou covarde? Eu caí no choro da Andressa, então eu vou... Tá bom. Vou bater no Tiago. Infelizmente, eu tenho um vampiro sem voar, né? Que é isso que acontece nessa... Nessa vida. Levou, Tiago? Levou? Levé, amigo. Seja de dano. Vou rolar meu D20 aqui e torcer pra não tirar um. Começa só. Pô, eu vou torcer pra você tirar dois. Vinte! Tirar vinte aí, ô. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Mais nelada. E aí? Aí, zaralhou, né? Que não foi. Caramba. Ah, que é vinte e dois. Agora... Eu ia falar que agora tu pode reclamar, mas tu já tava cheio de mana mesmo, então, né? Dá até pra fazer seu menino de novo. Vou fazer. Vou fazer. Quatorze aqui. Não, quatorze não. Vai pra doze, hein? Cadê o doze? Caraca, o bicho custa muito caro, né? Puta merda. Ele custa. Caralho. Seis, sete, oito. Caralho. Pagou oito pra fazer o bicho. Aí, ele vai dar outra global. Outra global. Tô pagando um aqui. Teste que eu te conheço, né, Dudê? Tô pagando um aqui. Tô botando a bota no... Que é isso, Thiago? Pode ir. Bate com ele de novo. Beleza. De novo, né? Olha só. Primeira planinata. Floresta. Preto. Branco. Branco. Uma. Duas. Três. Quatro. Evicção. Impiedosa. Eu tô exilando todas as criaturas. Cadê? O que é isso? Ai, cara. Meu Deus, cara. Vai responder, Thiago? Eu vou responder sim, pô. Como? Vou botar tudo no meu cemitério. Eu vou responder, Diego. Vai responder, Duvido, Valagarão. Vou responder. Vou gastar... Responder? Vou. Vou gastar aqui três tesourinhos. Anulo. Como foda-se? Anulo com branco e vermelho. Interlúdio espectral. Eu exilo qualquer número de criaturas alvo que eu controlo. Eu vou... A campo de batalha no final, no início até a próxima etapa final. Então, vou relar as três criaturas. É, eu tentei. Caralho, mano. É tried. Aí... O que que rolou aí? Eu não entendi. Ele protegeu os bichos dele, né? Cada um que proteja seus... Seus negócios, né? Eu exilei todas as criaturas, menos as dele. Mas quando você exilou, você exilou até do campo de batalha, não só do cemitério. Não, só do campo. Só do campo. Sim, elas são exiladas? Não, não. Só do campo. É. Tá. Tudo de me assistindo tudo de novo. Cada um com seus problemas, né, Bruno? Ai, Deus. Não por si. Cada um com seus problemas, cara. Caralho, pera, deixa eu botar aqui pra galera ver. Evicção impiedosa. Se o... Mãe, agora dá pra bater no... No planinal, tá lá. Ah, eu deixo pra o table. Ah, é só comprar um negócio com ímpeto, né? Tá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu... Deixa eu ver se essa carta aí ou não do... Essa daí. Pera aí. Não, passei. Tá com tigas, já. Ah, tá. Então vai voltar no final do turno, meu bicho. Eu vou comprar um card, só por causa da pista. Voltou. Beleza. Tô jogando então, né? Caralho, mané. O brasileiro não tem um segundo de par nessa vida, né? Tá, beleza. Copiou o card, 3, 7. Ah, e... Eu vou aproveitar que o Dedé fez isso. E... Pô, vou... Vou jogar na rataria. É isso. Rataria. É... 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5... Cara, nunca mais comprei o terreno, rapaziada. Agora que eu me liguei nisso. Eu vou fazer o... O Etali. Foda-se. 1, 2, 3, 4... Isso é o sobrenome desse bicho, né? É, Etali. Foda-se. 5, 6. Tenho... Vou gastar um do meu tesourinho pra gerar uma mana vermelha aqui. E aí vou... Tira esse lado de cima, pô. Fazer um token de Oda. Pronto. E tá jogando, menino Leandro. Bora. De rada pra 4 tesouros eu quero não. Obrigado. Boa noite, Turin. Seja muito bem-vindo. É isso. Meu sonho era esse Etali entrar com ímpeto. Nossa, você ia ficar muito feliz. Vindo um desse pra esse deck aqui pra mim. É. O maluco fez 20 tesouros, rapaziada. Eu vou triturar aqui de novo. Vamos ver o que que dá. Feitiço. Pô, me tô dando sorte, cara. Puta merda. Deus é bom o teu puto. Ué, não tá dando sorte, ô Leandro? O que que eu falei que ia acontecer com quem matasse a de rata, Leandro? O que que eu falei, Leandro? Eu vou pra praga, velho. Não puxei um inseto aqui ainda, mano. Eu avisei, Leandro. Eu avisei, Leandro. É a praga, né? É a praga, velho. Pegou fio horti essa daí, viu? Eu vou pagar quatro. Dois com a carta de duas florestas. Vou colocar o Golias. Ele tem necrafagia. Comediante, Golias. O Ronald, Golias. É, eu posso exilar ela do meu cemitério pagando custo de seis. E aí eu coloco o marcador mais um, mais um. Igual o poder de ataque dele. Em uma outra criatura. Valeu, Nogueirinha. Tamo junto. Obrigado pelo follow, meu querido. E eu acho que eu consigo fazer mais um negocinho aqui ainda, ó. Deu certinho a conta. Vou pagar cinco. Três qualquer. Um pântano e uma floresta. Vou colocar o Mazirek. Ele tem habilidade de voar. Dois, dois. E sempre que um outro jogador sacrificar uma criatura, eu coloco o marcador mais um, mais um, em cada criatura que eu controlo. Não, outra permanente da criatura, não. Caralho, esse bicho é bom. Isso, exato, exato. Outra permanente, perdão. Bicho bom, bicho bom. E passei. Desde virei. Agora dá até pra bater, né, amigo? Né, cara? Comprei um terreno. Ah, não foi um terreno. Eu não entendi a pergunta, Nogueirinha. Esse tesouro aí dando o marcador. Parei. Eita. É verdade. Nossa. É verdade, Brunão. Vou pagar três. Pagou três. Vou pagar três, tá? E vou botar uma devoção fanática. Não gosto dessas coisas. Não é de devoção fanática, isso aí que tá acabando com o país. Ah, tá na moda, tá na moda. Isso aí que tá acabando com o país, amigo. Né? Isso aí tá acabando com o Brasil. É isso. Devoção fanática é um encantamento que eu posso sacrificar uma criatura pra regenerar a criatura alvo. Bom, bom. Vou pagar mais três aqui. E vou botar um tropeiro do crepúsculo. Tá porra. Ele é um barra um, um espírito. Toda vez que uma ficha de criatura sai de jogo, eu coloco um marcador nele. Mais ou mais um. Posso pagar três, remover um marcador e criar duas fichas, um barra um com voar. Tá, bom. Eu vou pagar um de mana aqui. Vou botar uma bota pele ligeiro no meu dragãozinho. E vou pro combate. Combatas? No início do combate vai trigar a habilidade do duque e eu vou mirar no dragão. Meu Deus, eu não tinha percebido isso. E aí ele vai ganhar miríade. Eu tô atacando a... Todo mundo, né, cara? Tu vai me ter essa? Eu sei que eu ia cedir primeiro. Eu tô atacando. Tá de sacanagem, né? Eu tô atacando. Eu tô atacando o Thiago primeiro. Aí vai gerar as duas fichas aqui. Eu não tenho o que fazer não, rapaz. O que é essa habilidade? Ele é cedida? Miríade. Toda vez que ele ataca, pra cada oponente, ele... Eu posso criar uma ficha que é uma cópia desse bicho. Isso. Atacando aquele oponente. Eu tô escolhendo atacar o teu Planeswalker, Emula. Ela tem voar, né? É, eu tô criando uma ficha que tá atacando o teu Planeswalker. Aí eu tô criando uma outra ficha atacando a Andressa. Aí, nesse caso, eu tô atacando o Thiago com esse. E uma ficha atacando cada um de vocês. Tá. Ah, eu vou bloquear, então. Com o meu criatório. Eu vou bloquear com a minha cara. Ele tem alcance, o voar, esse bicho? Ele voa. Ele tem voar. Ah, voa? Ah, voa? Ah, voa. Ah, voava, né? Estou indo a 27. Tá, então vocês dois levaram, né? Aí eu vou rolar a 2D20. 3, 4. Deixa eu bater esse original do PW. Deixa eu ver. Ah, vai. Vou rolar a 2D20 aí, então, tá? Tá bom. Vai lá. Vai vai. Eu acho que é assim, ô Bruno. 8. Então ganhei mais 8. Fiquei com 17. E enrolei aqui de novo. Ó, tá rolada. 2. Aí, Deus é justo, né? Fiquei com 19. Ô, Nogueirinha, melhor dica, cara, pra você destravar pra gravar vídeo, mano, é você gravar, tá ligado? Grava uma vez, vê como é que ficou. Grava a segunda, grava a terceira. Até você começar a ficar mais à vontade, mano. Só com o tempo mesmo que vem essa questão de você melhorar, entendeu? É verdade. Aí, no final do combate, as duas fichas vão ser exiladas. Aí o tropeiro vai ganhar dois marcadores mesmo. Porque toda vez que uma ficha sai, o jogo. Eu acho que não é assim que funciona, Bruno. Eu acho, assim. Pode ser que seja assim? Pode ser. Porque o Magic, ele tem, né? Muitos mistérios entre o jogo e as regras. Existem mistérios que só, né? Nossa van filosofia não consegue entender. Mas eu acho, na minha percepção, assim, que esse esqueminha aí seria meio fora da realidade. Eu acho. Passa aí, viu? É agora, hein, Dedé. Dedé! Nunca te pedi nada, Dedé. Quer dizer, eu nunca te pedi isso, Dedé. Mas, pelo amor de Deus. Vamos lá, Dedé. Vai, zaralha esse jogo, Dedé. Já deu duas globais. Beleza, jogou muito. Agora vamos agitar, Dedé. Você quer que eu faça o quê? Não sei, Dedé. Cara, tá difícil. Tá difícil, Thiago. É um terreno. Ô, Vericaros, manda mensagem depois no grupo lá do Sambles pra lembrar. A matemática falhou muito comigo. É, é, amiga. A matemática, ela é terrível. A matemática falhou muito. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo fazer um negócio. Ninguém vai gostar do negócio. Ah, deixa eu ver. Oxa, sué. Tá, eu tô pagando três aqui. E tô castando Thamil, colecionadora de histórias. Uma menos por conta do Ajahn. As magias e habilidades que meus oponentes controlam não podem fazer com que eu descarte ou sacrifique permanentes. O mais um, eu escolho o nome de um card, que não seja um terreno, e eu revelo os quatro cards do topo. Se for o card escolhido, eu boto na minha mão. Se não for, eu coloco o restante no cemitério. O menos três, que é o que eu vou fazer, eu devolvo o card do meu cemitério para a minha mão. Eu vou dar o menos três. Ela vai pra dois. Eu vou devolver e estilhaçar o céu. Olha só, deixa eu só te falar um negócio. Isso aí não vai ajudar. Porque o amigo ali consegue sacrificar dois bichos para proteger o Miríade e o comandante e o bichão grandão gigante. Vai ser pior a gente ficar todo turno sem conseguir se defender do que a gente começar a tentar oprimir ele. O que que tu me sugere, Tiago? Fala. Não vou nem devolver estilhaçar o céu. O que que tu me sugere, então? Vai lá. Eu sugiro... E aí, Tiago? Eu sugiro você guardar um turninho, essa coisa. Porque eu consigo fazer uma maldade com ele na volta e ainda bater nele. Eu tô com... A gente tá morrendo, Tiago. Eu sei que estamos, mas a gente precisa... Eu vou... Eu vou devolver, então, a... O rolezinho pedoso lá que exila. Que daí, pelo menos, dá pra me livrar. Daí eu vou, com quatro de pé, encerrar o meu turno e eu vou fazer um zumbi por conta da Liliana. Ih, peraí, 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 peraí. Ah, não, não. Relaxa. Não, não é isso. O dragão, ele faz o tesouro quando causa dano. Posso ir? Então vamos lá, hein? Vou tentar, amiga. Vou tentar. É isso. Ó, vamos lá. Comprei aqui. Interessante. Uma bosta. É... Deixa eu pensar aqui. Eu quero seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Eita, porra. Ai, Jesus! Você pode conjurar. É... O que eu faço? É um tesouro aí, Tiago. É, eu acho que eu não vou conseguir fazer minha... Red Braises agora, não. Eu vou fazer um vermelho. Eu vou fazer uma pilhagem fiel. Comprar duas cartas e descartar duas cartas. Beleza, time? Beleza? Beleza, beleza. Eu ouvi um amém. Enquanto eu sou devolto, eu tô infiel, cara. Show! Nice! E aí eu vou descartar. Eu não queria descartar essa carta porque eu queria muito testar ela. Porque me parece ser uma carta que vale a pena tirar do deck. Mas ela tá tão tempo presa na minha mão e até agora, tipo, ela não foi muito relevante. Que é o pod dos heróis. Cada criatura lendária que eu controlo a reserva mais ou menos pra cada outra criatura lendária. Eu posso pagar x ou lá x cada tombo, revelar um cara de criatura lendária e botar. Parece uma carta boa, mas não nesse momento. E aí eu vou fazer o terreno do turno. E aí com esse terreno do turno, eu vou pagar um aqui. E vou tentar destruir o encantamento alvo que, no caso, vai ser aí o belo fanatic throughout devotion. É isso. O devoção aí. Do amigo Nando. Eu vou usar rasgar. Tá, eu vou responder. É o respondes. Vou pagar dois com um daqui. Três. Eu vou tirar o marcador dele. Ok. Eu vou gerar duas... Duas fichas de espírito. Beleza. E aí, eu vou sacrificar as duas fichas de espírito pra regenerar o dragão e a arpista. Tá bom. A arpista vira. Na verdade, ela só vira se ela for ser destruída. Na verdade, eu vou regenerar... Eu vou regenerar o dragão... Quando você regenera, você vira... Vira a criatura. Não, ela só vira se ela for ser destruída. Ela tá com o escudo de regeneração. Se esse escudo for usado, ela vai virar e vai ser retirada do combate. Eu acho que não é assim que funciona, amigo. Não, amigo. Eu acho que o regenerar, se ela fosse morrer, você vira ela e regenera. Mas ela não vai morrer. Então, amigo... Amigo, presta... Mas ele é instante, ele não fica um escudo de regeneração. Ela não é um escudo, ela resolve na hora, entendeu? Essa é uma das habilidades mais antigas do Magic, de regenerar. Então, tipo assim, ela meio que... Ela não fica na criatura esperando ela morrer. Ela meio que é uma... Ela fica até o final do turno. Pelo menos é isso que eu sei. É. Não é isso que eu sei. Se tiver alguém no chat aí que possa ajudar... Vamos lá, eu tô aqui no... Coloca um escudo de regeneração sobre a criatura que só é ativado quando a criatura for colocada no cemitério devido a um letal e o efeito de regeneração. Nesse momento, é o efeito de substituição que remove todo o marcado, remove do combate e vira criatura. Ou seja, até o final do turno... Mas não é uma hora. Ela, até o final do turno, ela tá com esse... Qual que é uma coisa que você tá usando? Oi? Qual que é o... Não é o marcador. O site que você tá usando? Qual que é o link? Entrou aqui no da Liga Médica, não pode. Deixa eu ver aqui. Outro site mais... É, seria melhor o site oficial da Wizards, né? Sabe. O Legacy Connection. É o seguinte, é... Eu tô dando... Olha quem tá aqui, olha. Eu tô dando rasgar no encantamento do Nando, né? O encantamento dele diz o seguinte. Sacrifica uma criatura, regenera a criatura alvo. Aí, ele, em resposta, ele criou... Ele criou dois tokens, né? Removeu o marcador e criou dois tokens. Sacrificou esses dois tokens pra dar... Regenerar pro dragão e pro... E pro... E pro... Hoving Harper, né? É... Não, mas deu alvo. Foi pro Duke. Tá, beleza. Pro Duke e pro dragão. E aí, pelo que eu conheço de regra, o regenerar, ele funciona como? Como? Quando você regenera uma criatura, você previne que ela morra e vira ela. Mas o Nando tá dizendo que é... Na verdade, é um escudo de proteção que fica até o final do turno. Eu mandei aí no chat um link de uma carta chamada Regenerar. E aí, ela explica. Na próxima vez que aquela criatura seria destruída nesse turno, ela não será. Ao invés disso, vira, remova todo o Nando dela e remova do combate. Então, até o final do turno... Calma, calma, calma. Aqui, a carta... A carta chama Regenerar. Isso. Ela tem o textinho de... Remind the Taste aí da regra. É, foi a mesma que eu achei aqui no site da Wizard. Eles querem ajuda... Foi essa interpretação que eu tive também. Na próxima vez em que aquela criatura seria destruída nesse turno, ela não será. É, certo. Me ver. Eles querem explicação da habilidade aí? Se quiser, tem... É, se você souber a explicação... É, o legal de pensar o manto de regeneração, quando a gente for explicar pra alguém, é como se ele fosse um manto de regeneração. Ele é uma habilidade que aquela criatura, ela vai ganhar, né? E ele só vai estourar quando ela for ser destruída, quando ela receber dano letal. E aí, o texto, a regra dele, ela é essa, né? Se algum dano seria causado naquela criatura, a gente vai remover todo esse dano. Se aquela criatura estiver no combate, ela vai ser virada removida de combate. E ela deixa de ser destruída. Tá vendo? E aí é isso. Remove do combate, vira ela. Caso ela esteja em perna. E ela deixa de ser destruída. Mas ele funciona dessa maneira. Ele... O regenerar é uma espécie de manto de regeneração. Remove ela do combate, então, e vira ela, não é isso? Exatamente. Remove ela de combate. Ela vai causar dano ali, né? O combate, ele acontece daquela maneira. Mas ela vai ser removida ali. Ah, ela causa dano. Causa. Se a criatura está no combate, esse manto, ele só vai ativar na hora em que ela for ser destruída. Isso. Se você está matando ela antes da etapa de dano, ela não vai causar dano. Mas se ela morreria no combate em si, ela causa, recebe. E aí, depois que ela recebe, ela ativa esse manto de regeneração. Ela sai do combate com situações de golpe duplo, por exemplo. Excelente, excelente. Ela levou o primeiro dano do golpe duplo. E aí ela não leva o segundo, porque ela saiu do combate. Excelente. Tá, beleza. Muito obrigado, gente, pela explicação. De nada, vi. De nada. Tá, beleza. Resolveu assim, então, Nando? Resolveu, é. A gente está com a regeneração até o final do turno. Beleza, é, quebrou teu enquadamento, certo? Isso, isso. Eu vou te bater com a etália. Aí, quer dizer, vou pro combate. Alguém vai fazer alguma coisa? Não. Vou bater com a etália e aí tem o trigger da etália. Todo mundo vai exilar a carta do topo. Deixa eu só botar aqui pra galera de casa. Exilei a minha. Toda vez que a etália é primordial, atacar, exile o caso de cada jogador. Em seguida, você pode conjurar qualquer número de mágica entre eles sem pagar custo de mana. Deixa eu só ver aqui do meu. Oh, mortificar. Que beleza. Destruir a criatura ou encantamento-alvo. Oh, amigo, tirou o meu alvo. Tirei o quê? Oh, esse cats aqui é bom pra ti, hein, menino? Cats. Ah, vou fazer o cats. Caraca, uva. As magias lendárias que você conjura custam a menos e você exila dois rolês lendários do seu cemitério, você pode conjurar cartas dos lendários. Nossa, que bicho bom pra mim. Pera aí, deixa eu clicar nele aí rapidinho. Ele é bizarro. Pronto, foi. Caraca, as mágicas lendárias custam a menos. Exila duas lendárias do seu cemitério. Até o final do ano, cada lendária do seu cemitério ganha. E aí, você vai. Obrigado, né, Thiago? Muito obrigado, Dedé. Maravilha. Valeu, os B.O. ali, ali. É, eu vou conjurar ele, obviamente. Esse bicho, esse dragãozinho faz o que aí? Não, pera aí, deixa eu... Um Ganax. Você bateu em quem? Eu bati no Nando. É, voar toda vez que ele, outro dragão entre no campo de batalha, sob seu controle, cria um treasure troque. Um tesouro. Tá, então eu tenho aqui um Ganax. O seu foi terreno, né? Foi terreno. Tá. Nem pra me ajudar, hein, Leandro. Porra. Tô aí de comando. É, eu vou criar um... Oi? O etalhe, o etalhe é que... Quanto, quanto? Ele é 6 barra 6. É... E aí, eu tô criando um lume tesourinho aqui pelo Ganax, beleza? Eu tô só botando dois marcadores aqui, porque as duas fichas saíram do combate. Ele tá... Três marcadores. Saíram do jogo, porque eles foram sacrificados. Tá, cada vez que uma ficha... É, toda vez que uma ficha sai de jogo, eu... Ah, tá, beleza, beleza. Eu coloco uma marcada mais pra mim. É... Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Ok. Ah, tá, você ainda tem que resolver isso aqui. É, tem que resolver isso aqui ainda. Ah... É, se tu der no meu duque, eu não vou poder bloquear, né? Aí ele vai virar. Não, eu vou... Criatura encantamento... Ai, cara... Ah, ela tem uns encantamentos bolados aí. Eu vou dar no teu... Twilight Drover aí. No teu bicho que bota espírito. Tem resposta. Eu vou tirar aqui três tesouros. Vou pra quatorze. Vou tirar um. Eu vou tirar logo... Vou pra onze e vou tirar logo... Dois marcadores. Aí eu vou fazer quatro... Quatro... Quatro espírito. Quatro espírito. Vamos lá. Beleza. Foi destruído, né? Isso. Aí eu vou bloquear, então, com o duque e um espírito. Detalhe. Beleza. Show. Aí ele vira, né? Calma aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Toda vez que você conjurar uma mágica de criatura... Ah, eu vou criar dois tokens, né? Porque eu conjurei dois... É conjurar sem pagar o custo de mano, não é isso? Você pode conjurar qualquer número de maestro sem pagar o custo de mano. Então eu tô com três tokens aqui. E... Vamos ver agora esse subidido... Esse subidido aqui, o... O Catch. O que é que o seu encantamento faz nesse dragãozinho aí? É a bota aqui da Rexproof pra ele. É a bota aqui da Rexproof. Ah, beleza. É a Rexproof. É um artefato. Caraca, peraí. Deixa eu pensar aqui. Vigilância Life Link desse tipo. Podia ser alcance, né? Caraca, mano. Não consegue conjurar nada do... Eu consigo conjurar tudo, mas você tem... Você tem uma global na mão, não tem? Você não voltou aquele bagulho lá, que exila o bagulho todo? Aham. Voltou o bagulho, que exila o bagulho. É, né? Porra. É. Caralho. Aí fica triste, né? Fazer isso. Eu tô pensando aqui... O que eu faço? Acho que eu vou... É que o dragão tá ali ainda, né? Meu medo, porra. Seis voando na cara, dando tesouro, dando suaves assim. Ah, ele vai bater seis em cada um, né? Ah. Eu vou fazer quatro, cinco, seis. É isso. Estourei os Lumetes Ourins. Eu vou trazer a Dihada. Com mais dois dela. Eu vou dar vigilância, vínculo com a vida indestrutível até o próximo turno pro dragão Ganax. É isso. E tá jogando o meu amigo Leandro Lima. Bora, bora. Tiago, tu sabe que o que ela tem na mão, ela exila, né? É, mas aí no próximo turno, se você me bater, eu vou tentar matar... Eu não tô preocupado com ela exilar os bichos. Ah, tá te defendendo. Exatamente, né? Eu quero minha Dihada pra me dar cara de vantagem, né? Eu comecei a ficar meio ferrado aqui. Tá botando a mão na cara. Nossa, velho. Esse Ketis aí, meu Deus do céu, ele ia cair muito bem nesse deck. Pelaquilo, né, Mardu? Eu vou colocar... Ah, a piscina é liga. Mascarado. Ah, pô, o Bagual, o Antônio vai bombar, né? Pô, mano, se eu tivesse grana, eu brotava lá pra jogar esse evento, mano. Só pra prestigiar. E aí, quando ele entra em campo de batalha, eu posso exilar uma criatura do meu cemitério. Eu vou exilar o Milipid. E aí, eu posso destruir o artefato, o encantamento que o oponente controla. E aí, eu quero destruir essa sua botinha aí, ô, Nando. Ih! A da botinha não tá fazendo mal pra ninguém. Ih! Ih! E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar dois aqui do meu Pw. Ah, ele vai ficar com cinco. Vou sacrificar meu token. E vou destruir o seu... Se eu... Deixa eu ver qual que é o nome dele ali. Não, destruir o outro. O quê? O comandante? É o Duke, o Duke. Pera, 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 pera. Não, 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 amigo. Ele tem mana pra baixar o Duke de novo e ele pode fazer o... Não, amigo. Tira o dragão. Não é a melhor jogada? Eu achei que fosse. Tira o dragão. É que o Duke, ele pode fazer de novo, entendeu? É, ele tem mana suficiente pra eu fazer de novo e copiar. Tem muito tesouro, né? Entendi. Ah, então Ctrl-Z, então. Ctrl-Z, então. E vamos no dragão. É, galera, é isso. Mancado sair de vocês. Nossa, ô, olegas. Nossa, meu sonho é jogar um caos de draft com as edições antigas, velho. E aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Você só tem uma fichinha. Não, eu vou passar. Não vou fazer nada, não. Passei. O que é isso, amigo? Jogou na humildade. Na humildade. Isso aqui não me ajuda. Graças a Deus. Baixei um terreno. Deixa eu pensar, Camila. Deixa eu dizer aqui, tio. Deixa eu pensar aqui. Eu posso... Tu pode, mas precisa. Ninguém sabe. O que eu vou fazer é uma doidice. Sacrificar todos os seus permanentes. Não, também é isso. Eu vou fazer uma gemma estilhaçadora. Aí, meteu, louco. Aí. Qual foi? Qual foi? Pera aí, pera aí, pera aí. Sai, pera aí. Deixa eu botar. Deixa eu pegar aqui no... Meteu Splinter Twin, rapaziada. Olha o combo, o combo, velho. Faz coisa, eu não jogo com combo, gente. É, então. Encantar a criatura. A criatura encantada aí. Vira, coloca um toque, que é uma cópia desse criatório no campo de batalha. Aquela toque tem hipotrizando no final do toque. Pô, eu gostei disso. Vai comprar carta pra caralho, né? Ao virando, eu tô comprando uma carta aqui, porque eu tô criando no toque, tá? Beleza. Aí, comprei o terreno. Deus é bom, pô. O teu toque. Meu Deus, não é possível. Aí, eu vou pro combate e vou dar o alvo na... Na toque. Na toque. É. Aí, vai bater uma toque em cada um. Aí, eu vou atacar aqui com a toque aqui a Andressa e uma toque pra cada um de vocês aí. Eu tô atacando o teu Planeswalker, Mula. E quando as duas toques entrando no campo, eu compro dois cards. Tá. Eu vou bloquear com o meu dragão Lifelink indestrutível, beleza? Beleza. Você tá me atacando com quanto aqui no... 3 de vida. É W? É 2 barra 2, né? É, 2 barra 2. 2 barra 2. Vou fazer o bloc aqui com o Golias. O bloc é no zumbi. Beleza. Morrer todo mundo, né? É. Os tokens, sim. Morrem. É, sim. Aí... Mas beleza. Aí... Vamos fazer segunda. O bicho no meio do board do Leandro. Esse bicho aqui. Tá clicado, amigo. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou apagar 6. É que eu vou estragar o rolê, mano. Vou estragar o meu rolê que eu fiz. 2, 3, 7, 8. Eu vou apagar 2 pedolinhos. Eu vou baixar o gárgula do claustro. Quando ele entra no campo de batalha, eu aventuro na masmorra. Tá. É, a menos que eu tenha completado... Contanto que eu tenha completado uma masmorra, ele ganha mais 3, mais 0 e voar. Tá. Enquanto ele é 0,4. Beleza. Aí eu vou usar a mas... Esse que é o problema. Masmorra que eu quero, eu não tenho o Token. Fandelver. Será que é Fandelver? Eu acho que eu tenho o Token. Quer dizer, eu acho não. Tenho certeza que eu tenho aqui. Porque eu tenho o deck do... Da Sephers. Tá, eu vou na Fandelver, eu vou na primeira aqui. Que é Scry 1, tá? Eu vou... Depois eu vou dar um jeito de marcar isso. Mina perdida da Fandelver, é isso? Isso, isso. Eu vou no Scry 1. Aí, ó. Tá na tela, pessoal. Tá na tela. Você quer comprar uma carta, é isso? Não, é o Scry 1. Não, eu sei. Eu tô falando... O Templo of Doomathon. Beleza. Ainda tenho 5 mana na pool. Eu vou baixar um Lumbering Battle. Eita porra. Mas lá os bichos todos? Ele é vigilância. Quando ele entra no campo de batalha, eu exilo qualquer número de... Não toque a criatura. Boa noite. Pelo menos a Laude deixou a gente sonhar. Que bela nova identidade visual, hein? Obrigado, Vini. Obrigado pelos 32 meses de apoio, meu lindo. Maravilhoso. Ele ganha mais 2, mais 2 pra cada card exilado nele. Então ele tá 10 barras 1. Caralho. Entendi o que você quis dizer com o Zoar o rolê que você fez. Faz sentido. A hora vai embora, né? É, vai. Ai, Dedé. Se fosse tu não dava o bagulho só pra esses bichos ficarem todos exilados ali pra sempre. Ele voa, meu? Não, ele tem vigilância. Se fosse, passei. Pode ir. Tá bom, então, né? O que ele ia dar global mesmo? Isso virando? Olha aí, olha a bordo do Thiago. Olha a bordo do colega. A minha tem 3 cachorros, cara. 3 cachorros. A minha tá humilde, pô. A minha tá humilde. Se eu mostrar a minha mão pra vocês, vocês não acreditam. A gente vai chorar. De verdade. Eu tô chorando. Eu tô chorando muito. Valeu, Joe. Obrigado pelo follow, querido. Lembrando, galera, que esse vídeo depois vai pro YouTube. Exclamação YouTube aí no chat. Pra vocês se inscreverem lá no canal. Estamos indo com tudo rumo aos 16 mil inscritos, hein? Tem bastante conteúdo pra você lá, hein? Em breve vai ter unboxing de Collector Booster de Modern Masters 2022. Se já saiu, dá uma olhada depois aí. Você que tá assistindo esse vídeo no YouTube, dá uma olhada depois. Talvez já tenha saído já. Calma, Dedé. Respira. Tem dias que não é dia, mas respira. Ah, tô muito ferrada, mano. Eu vou subir a Tamió pra 3 e o card que eu vou escolher é Liliana, General da Horda. Caraca! Você precisa relivelar? Quanto? É, vai pro cemitério depois. É, revele os 4 cards e coloca o card que eu escolhi na mão e o resto vai pro Grave. Hum, tá. Salve Nerd Luiz. Tá vindo, tá vindo todos os bichos que era pra tá vindo. Chega, caralho. Eu tô achando que 22 planinauta tá pouco pra esse deck. É... Tá pouco. É, pois é. Pois é. Tudo great. Coisa boa, coisa bonita, né? O pescoço da Xandrinha. Opa! Ih, olha a galera da Red Dragon Brasil chegando. Que isso, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí. Olha! Olha o chefe. Se vira aí com os farminhos. Vou amimir. Beijundas. Rips, meu querido. Obrigadão aí por trazer a galera lá da Red Dragon. Amanhã eu tô lá, hein, pessoal. Amanhã das 6 da noite até as 10. Tô lá jogando com você card game, jogando valorantezinho. Ó, tô muito triste que o pessoal da Red Dragon é hater de valorante. Tô triste. Queria fazer uma brincadeira. Queria fazer uma, né, um negócio maneiro, uma collab. Kel, brigadão pelo follow. Seja muito bem-vindo, querida. É... An... Caraca, esse nick é difícil, hein? Anfiea? É isso? Meu Deus. Cheguei no raid. Ah, cara. Gente, pelo amor de Deus. Não odeio valorante, cara. Poxa, é tão legal, tão divertido. Eu odeio valorante? Eu odeio valorante. Mas eu odeio todos os jogos que eu jogo. Então, isso não é parâmetro pra nada, entendeu? Ó, só queria explicar pra galera o que que tá acontecendo. A galera que chegou agora com a Red Dragon. Nós estamos jogando aqui o Magic the Gathering. O jogo físico, né? É... Nós estamos jogando um formato que se chama Commander. Que ele é quase um board game. Cada um tem um deck. Com 100 cartas. Tem um comandante. E a gente tá jogando um mesão. Que é 4 pessoas. Cada um por si. Deus por todos. E... E pancadaria, politicagem, etc e tal. É... A gente tenta explicar aí o máximo possível do que tá rolando. Pra vocês. Então, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa. Vocês podem perguntar aí no chat. Beleza? Se alguém tem uma noção já de Magic. Mas não joga há um tempo. É... Ou não conhece alguma coisa que tá acontecendo. Pode perguntar. Fica à vontade. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que vocês mandarem um exclamação. Redes aí no chat. Vocês vão ter acesso aí a todas as redes sociais do canal. Inclusive o YouTube. Pra onde esse vídeo aqui. Pra onde essa gravação. Esse mesão. Vai estar indo logo depois. Olha aí, ó. Anfie. É assim que fala? Anfie? Não. Errei quase, né? Me ajuda, por favor. E aí, Kiel? Como é que tá? Não odeio o Valorant. Eu só odeio a comunidade. Ah, mas aí, né, Kiel? É a comunidade de todos os jogos, né? Praticamente. Principalmente da Riot. Mas brincadeira, Riot. Te amo. Mas você sabe que é verdade, Riot. Quem já jogou o jogo, Deus perdoe essas pessoas cruéis. Exato. Tinhas não tá perdoando. Chama de Fia da Pua. Que isso que é o importante? É eu saber que é comigo. Tá, eu vou chamar de Fia. É isso. Vou chamar de Fia. Pronto. Lindo. Maravilhoso. Vamos lá. Com o que que tá a bola? Tá com a Dedé, né? Exato. É. Eu vou virar duas pretas e uma genérica. Essas lendes não vão desvirar. Até o meu outro turno. Eu tô dando última sentença de Bontu. Ah, tá. Bota só pro cantinho. É onde tá fora da Luz. Isso, muito obrigado. Tô destrutindo as escrituras. O meu... Nossa, Dedé, eu te amo, Dedé. Não, pô, não era pra você destruir os bichos. Ok. Eu vou continuar com o meu dragãozinho, tá? O seu dragão, sim. É, indestrutível. Mata o Planinalta, pode ser? É... Ele... Ele destrui... Calma aí. Calma aí. É bom... O quê? Bom... Tu... Não, não. É só criatura. Tô falando o Planinalta do amigo ali. Tem que ver que ele consegue castar de novo, né? Então, tanto faz. Ah, tá. Que susto. Destrói tudo. Nossa, que susto, Dedé. Achei que você tinha matado o meu Planinalta também, mas enfim. Eu vou comprar um card aqui. E vou andar na mais boa, tá? Tá bom. É o Andas? O que você vai fazer? Quer criar um token? Não, não. Não precisa mais de tesouro, né? É, eu vou criar um token. Vou deixar no look. Obrigadão, que é o bom. Descanso aí. Tamo junto, hein? Amanhã vê se cola lá na livezinha. Lá na Head Dragon. Na parte das seis. Pra gente jogar um Valorant junto. Mas é, como o meu Lumbering Battleman morreu, ele volta todo mundo, né? Isso, isso. Aí ele briga esse. Aí quando ele entra no campo, ele anda na mais boa. Beleza, é o Andas. Tô pensando, Dio. É o Pensas. Vale a pena. Ah, eu vou me ferrar depois, né? Eu vou pagar cinco aqui. Five follow, deixa eu ver se tem um. Ó, cinco. A ver o Jodá, a ver o Jodá. Agora vai! Aê! Meu Deus, Jodá, finalmente! E eu vou estar sem mana até o próximo turno. Ué, pera. Dois turnos sem mana. Nossa! Aí meteu o louco, né, Dedé? Os terrenos que você controla não são desvirados durante a próxima etapa de desvirar. Nossa, tá, Dedé. Aí você meteu o louco, Dedé. É cara, é cara. Ah, cara. Não, tudo bem. É isso, é isso, é isso, amiga. Posso? Vai, Tio. Ó, no passe dela eu vou ativar aqui o Bonnie Raverst, que eu escolho o número qualquer de criaturas do meu cemitério e coloco no topo do meu grimório e eu faço um draw no próximo turno. Peraí, peraí, bota na mesa, bota na mesa, bota na mesa. Isso. Agora é rezar para o Sprout Table reconhecer. Reconheceu! Coloque qualquer número de criaturas-alvo do seu cemitério no topo do seu... Porra, aí tá... E compre uma carta no começo. Caralho, bagulho bom! Aí... Aí... Aí vai conseguir ativar o bicho agora, né? Será? Vai dar bom, vai dar bom. É comum. É comum. Isso é pauper, mano. E aí, Thiagão? É, eu tô esperando ele a resolver ali, pô. Mas eu vou jogar, né? Não, pode jogar aqui, eu só tô colocando a ordem, pô. Tá, deixa eu só ler o negócio aqui. Ah, criatura 3-tefada, então até essa. Se der, custa o menos pra você ir, por causa da criatura lendária, que você controla. Tá, beleza. Tem duas criaturas lendárias, então custa dois. Vou comprar no turno. Beleza. Eu vou fazer um pico da caveira do dragão. Em pé, porque eu controlo a montanha e um pântano. Ah, eu queria fazer a girrada pra cima? Queria. Mas acho que eu vou fazê-la pra baixo mesmo. É, revelar... Calma aí, deixa eu só ver a ult dela, se vale a pena. Ganha controle de todas permanentes, não te derrota, eu tava falando tudo. É, do jeito que tá essa mesa aí, tá mais esquisito. E ganhar controle no spell table é triste, né? É. Jogo 3 entregaram igual o meu time na ranked. Cara, o problema é que eu não consigo matar o Grist, tá ligado? Por que não? Ué, porque o dragão bate 3 só, né? Ah não, eu... Não, pera. Você pode aumentar ele, não? Aumentar a girrada... A girrada não aumenta, não? Não, porra, ela já dá vigilância indestrutível e Life Link, Zayz, Zayz. O que que o bicho faz mesmo? Espera aí. Toda vez que ele ou o dragão entra em campo de batalha, tá. Eu vou... Aí eu vou descer a girrada, vou tirar 3 dela. Vou ficar com 4. E aí vou revelar 4 cards do topo. Colocar qualquer número de lendárias na minha mão. O resto do cemitério e criar... Tesourinhos. Tá. Que beleza, hein? Vou colocar o Esfera do Comandante, Montanha e Cinete Arcano no cemitério. E tô colocando a Moira na minha mão. Beleza, porque eu acho que eu não tinha feito essa Moira ainda. Vamos ajudar a Moira. Inclusive, adoro. Moira me lembra Overwatch, que é um dos meus bonecos favoritos naquele jogo lá. Maravilhoso, que morreu. Vamos! Demônio Spell... Parabéns, Spell Table. Na moral, você é inútil. Moira, Urborg Hound. Eu esqueci de comprar a carta no início do seu turno. Posso comprar agora? Vou perder. Ah, no início do seu turno? Não, no início do próximo. Ah, não, pode comprar. Esqueceu. Esqueceu, esqueceu, amigo. Ah, vai comprar na cadeia. Não, pode ou não pode? Tô zoando, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pode sim. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô zoando, cara. Porra, cara. Eu vou pagar seis aqui, porque... Não, é isso mesmo. Eu paguei seis, porque eu posso, né? É... Vou fazer a Moira. Custo... É ameaçar três, dois. Toda vez que ela causa dano de combate ao jogador, eu devolvo o campo de batalha e a carta que eu trovo no meu cemitério, que tenha sido colocado lá, vindo de campo de batalha nesse turno. E vou fazer o Crenco, chefe da Rua do Estanho. Custo três, um, dois. Toda vez que ele atacar, eu coloco o marcador mais um, mais um nele. E depois crio uma quantidade de fichas de Goblin vermelho e um barraão, igual ao poder dele. Como entrou dois bonecos na mesa, eu vou colocar dois Iodas. E eu criei três Lumetesourinhos, porque eu descartei três cartas que não eram nada, né? Eu descartei três cartas pra minha... Pra minha menina de rada. E aí, como eu controlo um, dois, três, quatro criaturas ou... Ou... Planeswalker lendários, eu vou ativar o Distrito por zero. Ele vai virar um bicho três, três até o final do turno. Beleza? E aí eu vou atacar com os dois bichos, o Grist ali. É um bicho três, três e um bicho três, quatro. Justiça foi feita! Agora você vai poder, o Leandro, voltar... Agora você vai finalmente encontrar os insetos do topo do seu Grimório. Não é porque você fez o... Não é porque você fez o bagulho que botou os insetos do topo, não. É porque a maldição foi desfeita. É isso, tá jogando. Faz sentido. Faz sentido pra você, é isso. Hoje não teve a aposta, eu esqueci, ô Mercado. Vocês não me lembraram, né? Pior, não teve a aposta, né? É, triste. Dá pra aposar, não dá, não. Caraca, moleque, Loud, meu Deus. Posso ver que chega assim? Pode ir, meu querido, tá jogando, né? Que show. Pior do que é Loud perdendo no coisa, é só minha Black Dragons perdendo no CS, meu Deus. Eu vou pagar aqui, então, 5. Vou colocar meu comandante de novo em campo. É o comando, esqueci, né? Que ele podia fazer. Um olho no LOL, o outro no mesão. O problema é que o LOL abandonou a gente, né, Mari? Triste. Vou ativar aqui a trigger dele. Pra cada criatura do tipo inseto, eu coloquei uma ficha 1 barra 1. E eu repito o processo. Metamorfo é qualquer um. Aham, dois insetos. E um terreno. Se eu não tivesse colocado essas cartas, eu não teria conseguido triggar isso. Léo, você se esforçou, meu amigo. Você se esforçou. Eu tentei, eu tentei. Tô, tentou. Tô fazendo uma melhora aqui. Colocar duas fichinhas. Três. Vou botar quatro. E aí eu vou pagar quatro. Vou descer aqui o Tomba Morph. Quando ele entra no campo de batalha, eu devolvo um card de criatura do meu cemitério para minha mão. Perfeito. E aí eu vou escolher aqui o Vândalo. Vou botar pra minha mão. E eu passo. Esse bicho é quanto, o poder de cemitério? É 2-2. O que é que esse topo me reserva? Terreno, todo mundo sabe. Claro. Eu tô muito feliz que o Nando tá jogando. Porque ele tá sendo o light food diário do meu lugar. Muito obrigado, Nando. Eu acho que são 36 terrenos. E tá vindo todas. A terra gira. As temporadas mudam. Menos o topo do Grimório e do Nando. Né, cara? Fui. Eu vou pagar um aqui. Eu tô baixando a lança sombria. Ixi. É que é a lança do Batman, né? Um, dois. Eu tô equipando. Dois aqui, brancos. Eu tô equipando ela na artista. É isso? É. Porque eu tô precisando comprar cartão. Eu equipe no Gárgula. Aí. Ele não tem defenda, né? Não. Não. Merda e Luiz. Bora expropriar essas terras improdutivas aí. Pior que ele não tá improdutiva, pô. O cara tá... O cara tá congelando as máscaras em todo turno, porra. Não. Pior que ele tá com terras improdutivas de montão e tesouros de montão. O cara é um verdadeiro latifundiário, mané. É, pô. Não xinga, mano. Tô pagando cinquinho aqui. Xinga. É, mas aí é meio inútil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar... Eu vou pro combate. Combatas. Eu vou atacar com a minha artista aqui. Gente. Só tem bicho grande na mesa. Eu vou atacar aqui... Como assim só tem bicho grande, cara? Eu vou atacar o Emula BR aqui. Ele mesmo. Com ela. Ela tem VAR, não, né? É, eu tô fazendo a miríade aqui pra... Não. Ela tá mais um, mais um, atropelar e lifelink. Isso. Você vai comprar duas cartas, né? Isso. Tá. Ela tá 3-3, atropelar e lifelink, né? Isso. Comprei dois terrenos. Vou nem bloquear essa bosta. Ele faz uma cópia da carta, a carta ou com a carta equipada? Não, só da carta. Não, só a carta. Só a carta. É, é o token da criatura. Eu vou tomar 3, amigo. E tu vai ganhar 9. Caraca, 9 de vida? Não, não. Eu ganho 3. Ah, é verdade. Viajei, viajei. Nossa. Graças a Deus. Quase duas horas que eu tô eslivando carta, mas ainda acho que o game termina primeiro. Será? Rhymebound. Será? Tomara, tomara, tomara. Queria muito que esse game ia acabasse antes de 2 horas pra ele ir pro YouTube tranquilão, tá ligado? Não sei se a galera assiste vídeo de mais de 2 horas. Acho que é muito longo. Bem, galera. A não ser que vá pro canal do Elba, no caso. Se for no canal do Elba, todo mundo assiste. Beleza. Eu não vou desvirar. Fiz os nervosos. Vou dar o draw do turno. Eu esqueci desse detalhe. Olha a cagada. Olha a tristeza aqui, ó. Eu vou fazer uma Shockland virada. Que foda-se. Quem quer tomar 2 de dano nessa altura do campeonato? É, de graça. De grátis. Aí, eu vou subir a menina e eu vou falar o nome da carta, por isso que eu fui procurar na Liga Magic, a lista do leque. Ah, tá. A carta é Renascer Glorioso dos... Nossa, eu tenho isso nesse tec aí. Vem nesse tec aí. Vamos lá. Eu vou revelar uma. Renascer Glorioso? É Renascer Glorioso dos Primeiros. É aquela que ele... Ah, sim. Coloca tudo... É, coloca tudo o cemitério lendário na mesa. É... Vorenklex. Vorenklex. E as criaturas são muito gramas. Mas pensa quando você comprar esse Renascer do Primeiro aí. Vai ser brabo. G.R. E um bastião de carne. Bastião de carne. É o famoso churrasqueiro, né? É. É. E... Eita, que hoje foi grande, né? Deca de cemitério. Bichinho aí é roubado, hein? Você não podia usar ele não, mano. E eu vou passar. Qualquer pretor é roubado, cara. Passou? Caraca, nem acredito que eu vou ter... Passei. Com o meu bicho vivo. Deus é bom. Deus é pai. Vamos lá. É o compras. Eu esqueci que ela não desvirava. Eu tava com medo da Global, olha. Podia ter... Podia ter cagado a mão toda, né? Né, cara? Tá. Todo o meu terreno da mão. Mas no próximo turno estamos aí, né? Que isso não é fácil. Pô, queria voltar e arrumar o bagulho do cemitério com a mesa, mas eu não consigo, não. Não tenho essa habilidade, não. É... Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. E aí, vida, você tá bem? Mas na volta, na volta, ela vai fazer sem medo aquele evicção impiedosa, né? Claro que não, o Judá tá em campo agora. Entendi. Baixei o menino pra ficar dando tchauzinho com a mão. É... Tá. Beleza. A gente confiou, não, família. Não é, cara? Olha, o evicção impiedosa eu não dou. Mas quem me garante que não tem uma outra global na mão? Tá. Justo. Honesto. Honesto. É... Eu tô pensando aqui se eu quero dar uma proteção indestrutível. Cinco... Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu reservar essas cinco manas, eu posso jogar sem medo de ser feliz. Nossa. É. Se eu jogar essas cinco manas, eu jogo sem medo de ser feliz. Fala, formiga amiga. Boa noite, meu querido. É... Como é que é? Tem pra comprar a lista do deck dela, Diário? Se tem pra comprar... Ô, Patrick, depois eu posso pedir pra Dedé deixar a lista dela aí pra galera ver. E aí, se você quiser, você pode sempre ir lá na epicgame.com.br e comprar, ver o que tem da lista dela na loja. E você usando o cupom PLANINALTA, você compra com 5% de desconto. As singles de Magic lá, mano. É... Deixa eu pensar aqui, tá, pessoal? Eu acho que eu vou cagar pra essa carta aqui. Na moral mesmo, com todo respeito. Ou será que não? Deixa eu pensar aqui se eu faço isso. Eu posso me dar o luxo de perder essas quatro manas aqui? E ficar com... Com os três... Ih, e... E eu posso, né, rapaziada? Acho que eu posso e vou, hein? Então acho que eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou pagar... Três aqui. E vou fazer... Tenza. O maio de godo. Ela é um equipamento que a criatura equipada recebe mais um, mais um. Enquanto ela for lendária, ela receberá mais dois, mais dois adicionais. Enquanto ela for vermelha, ela receberá atropelar. E aí eu vou pagar um aqui e vou equipar um encrenco. Né? Que não é o chefe da nossa amiga turba, mas é o encrenco. Toda vez que ele atacar, coloca o rocador mais um, mais um. Eclim, uma... Aí... Eu não faço nada. Calma. É... Ah, não é atacando também? É atacando. Não, né, não, pô. Claro que não. Não atacando é ruim. Ó, vou... Deixa eu... É, não. Você só cria. É, só cria. Não, não. Assim, ele faz atacando, mas não que o... Ele faz... Ah, ruizão, mané. Ruizão. Que crenco ruim. Não, Bruno. Não, esse aí não tá mais com a gente, não, Bruno. Não, esse nome difícil aí que protege o computador não tá mais com a gente, não. Esquece isso aí, amigo. Esquece isso, amigo. Deixa eu falar, deixa eu falar. Ai, Jesus. Ó, vamos lá então, hein. Vamos lá então. Ah, eu acho que os bichos vão tudo morrer na volta, então eu vou distribuir porrada. É... Se fosse eu não fazia isso não, viu? Pô, que isso? Ah, não sei, não sei. Caraca, mano, ameaçou, Mariana. Caraca, ameaçou. Ameaçou, mano. Fiquei até... Caraca. Eu cheguei de mano aqui. Fiquei até descomposto aqui, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Diminuir a de rada de novo, porque eu quero ir pro... Eu não vou lutar essa bosta, eu também não quero dar... Life Link nem nada. Eu vou pra um de coisa. Vou revelar quatro. Eu podia ter feito isso no começo, né? Antes de ter feito isso. Seria aí mais inteligente? Seria. Mas aí, a gente não quer jogar de forma inteligente. A gente quer jogar, né? Porra, fechar os olhos e aí, ó. Dei uma de não. Ó, ó. Que isso, rapaziada? É a quadra. É a quadra. Tá vendo? Não faz diferença a ordem que você vai fazer, rapaziada. Vou criar... Fechou a lota. Quatro lume tesourinhos. Fechou. Fechou. Bateu. Bateu o lume. Sete. Pô, aí vai faltar até... Tentado. Então, toma aqui. Sete lume tesourinhos aqui pra vocês. Que maravilha, hein? É... Vou fazer o distrito mobilizado por zero virar bicho. Né? E aí, eu vou pro combate, tá? No combate, eu vou bater... Com o Ganax, eu vou bater quatro... Quatro, não. Três na... Na... Tamiu. Só pra ela não buscar nenhuma recursão de cemitério na volta. Nem pra matar ela, hein, Dedé? Nem pra matar ela, hein, Dedé? Com o meu amigo Crenco, que tá... Um... Ele tá... Um, dois, três. Ele tá... Quatro barra cinco. Vai ficar agora cinco barra seis. Cinco barra seis. E aí, eu vou botar uma cacetada de Goblin aqui. Eu podia ter pego as tokens direito, né, Thiago? Pelo amor de Deus. Não faz nada direito, amigo. Pera, tá atacando quem? Acaba. Eu tô... Eu tô ainda... Tô ainda declarando. Esse carinha aqui, ele tá... Um, dois, três, quatro, cinco barra seis. Ele vai atacar o amigo... O amigo emulador. E aí, eu vou botar cinco fichas de Goblins. Tá atacando ele ou o planinauta dele? Não, eu tô atacando ele. Você não vai atacar, bater planinauta de ninguém, não, rapaz. É porrada. Vamos pra porrada franca, sincera, eficaz. É... E aí... Ah... Pô, tem um bicho cinco, cinco, né? A resistência do... Do... Da gargulé é três ou é quatro? Quatro. Quatro? Pô, carai, mano. É muita resistência. Pedra é dura, mano. É. Que bagulho difícil, né? Eu vou fazer o seguinte. Então, por hora, eu vou bater... Eu vou bater... Acho que eu não vou bater com a Moeira, então, não. Pô, mas aí eu também não quero bater com esse cara também, não. Eu não vou bater com esse cara. Vou fazer só isso aqui. Eu vou bater três na... 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 É... Tamiu. E cinco no amigo emulador. Não vou bater no Planeswalker dele, não. Porque eu acho que isso aí é Planeswalker-fobia. Se bem que eu tô batendo na Tamiu, né? O que que eu tô falando, né? Eu tô... Tô... Cala a boca, Tiago. Quanto? Quanto na Tamiu? Quanto na Tamiu? Quanto na Tamiu, Tiago. Hipocrisia, né? Eu tô batendo três na Tamiu. E cinco na vida do amigo emulador. Beleza, eu vou bloquear dois aqui. Ele tem a atropelar, amigo. Ele tem a atropelar. Beleza, eu tomo três. Beleza. Ele voa, ele voa. Eu tô batendo com o Ganax. Ah, ele voa? Não, não, não. A... A Tamiu, Tamiu, Tamiu. Ah, beleza. O que te bateu não voa, não. Aí tu me ferra, né, Tiago? Por quê, amiga? Ele tem destrutível? Não. É, porque eu ia fazer coisas... É, eu sei, né, amiga? É por isso que eu tô jogando ela pra baixo. Pra te dar mais uma oportunidade de você encontrar o Renascer Primevo ou a Liliana, que você tava buscando. Tá vendo como é que eu sou bacana? Ele tem destrutível. Ele não é indestrutível, não. Ele tem destrutível. Não, não. Tá. Eu tô com raiva. Tamiu foi pra um. Foi pro saco. É... E aí eu tô passando. É isso. A vida é feita disso aí. De passadura. De passe. De passe, exato. Ótimo. Terreno. Nossa, eu vou ativar aqui. Tô mancada, hein, Tiago? Eu fiquei... Um turno sem terreno. Ah, mano. Sacanagem, velho. Outro terreno. Não é possível. Tem quantos insetos desse deck, amigo? Cara, tem 20... Ah, tem pouco. 28, eu acho. Chegamos à conclusão. Se você quer fazer um deck que venha o que você quer, você tem que botar no mínimo 30. 30 Planes Walk no deck da Dedé, 30 Inset no deck do emulador, e é isso. Exato. Eu vou... Bola um. Vou pagar dois aqui, vou colocar o Wandal em campo. Você ia botar contra mim? Com certeza, né? Ah... Eu... Você tá bem? Antigas, eu vou destruir o artefato que tá encantado ali no seu Goblin. Tá bom? Aqui com o Otamorfo. Tem que exilar uma caixa de criatura, né? Não, é artefato ou encantamento. Não, quando ele entra, tem que exilar uma caixa de criatura do cemitério pra fazer o... Ah, perdão, é verdade. Perdão. Bom, vou exilar aqui, então, o Golias. Não era o que eu pretendia fazer, mas... Você pode também não destruir um artefato, se você quiser, Adriano. É porque esse Metamorfo, ele joga contra essa estratégia do teu deck. É, porque tem que exilar o bicho do cemitério, né? Ah, mas aí é um jeito de ter alguma resposta de vez em quando. Não dá pra depender só dos amiguinhos. E aí eu vou pagar cinco aqui. Ah, tá, porque ele tem que ser inseto, né? Ah, é, e ele é inseto também, né? É, é verdade. Voltava o sábado da reclamação, que é o melhor. É. Eu vou colocar aqui o Mazirek. É dois dois. O que voa, né? Tem voar, e sempre que o jogador sacrificar uma outra permanente, eu coloco o marcador mais um, mais um, cada criatura que eu controlo. Ele usa, é o Controlas. É um passe. Floodist. Meu Deus, cara. Como eu odeio. Mazirek, pronto. Comprei aqui. Rapaz. Hum. Terreno. Não é o terreno? Terreno. Caraca. Ó, se tem uma coisa que o Nando tem no deck dele, é mais de 30 terrenos. Por isso que ele tá comprando os terrenos todos, tá vendo? É, olha aí, isso é verdade. Se eles tivessem mais de 30 planos, ok, mais de 30 e mais de 30 insetos, vocês estavam fazendo o string certo aí. A de que? Tem. Entendeu? É que ninguém cortou o baralho, mano. Não deu ruim, né? Tem que ter alguém pra cortar. Tem que ter. Ô, Adriana, tu vai destruir tudo. Boa noite, Bruno Brunelli. É, bom descanso, meu querido. Tamo junto, maninho. Tamo junto. Até amanhã. Andrana. Andrana, tá aí? Andressa. É, Andressa. Andressa, foi mal, Andressa. Perdoe-me. Adriana, tá aí? Pô, não tá, não? Eu vou ter que destruir. Tá bom. Tá bom. Eu vou ter que destruir, mas eu não vou usar a evidicação. Eu vou usar outra coisa. Porque o Thiago ferrou todo o meu jogo. Eu? Eu vou fazer o seguinte, então. Uhum. Que isso? Eu vou... Duvido que você isla todos os cemitérios, Dedé. Não tem como exilar o cemitério. Eu vi que você não exila o cemitério. Pô, que bosta. Não tem, não tem. Quer que eu exija o cemitério, Thiago? Não, pô, tô de boa. Deixa eu ver aqui, Thiago. Thiago, eu vou pagar um. Vou botar essa lança aqui, não. Duque? Ih, pronto. Duque de Caxias. Vou ser seis, ele. Andressa, né? Por favor, Fernando. Não comenta. Lembra de Dedé, que fica mais fácil. Tá, Dedé. O teu Jardim... Tá escrito o nome aqui, ó. Ele é 5-5, né? Ô, Andressa. Você vai falar logo pro jogador de Magic que tá escrito. Né? Aí tá errado. Ele tá 6-6? Ele conta ele mesmo, né? Isso, exatamente. Ih, caralho. Inimigo da leitura. E o nosso amigo aqui tem... Bichos. Cara, eu vou atacar. É isso, porra. Eu vou pro combate. Aí eu vou dar a miríade pra ela, pra arpista. Tá. E vou atacar com ela e com o... O Duque. O Duque. Eu tô atacando o Planinauta ali do... Do nosso amigo Emula. E com ela eu tô atacando... Ele também. Atacando ela. Tá. Os caras tá atacando todo mundo, né? Com ela. Seu carinha aí tá quanto, o Duque? 6-6. Atropelar. 6-6? Tem atropelar alguma coisa? Atropelar, amigo. Oh no, hein? Maldia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou bloquear então com o metamorfo. E com... Vou bloquear só com o metamorfo aqui. Aí eu... Toma 3. Beleza. Eu ganho 6. E com a outra... A outra passou quanto? Dois. Dois? Aí eu tô só comprando aqui, tá? Por causa dela. Beleza. Tá, tá andando aqui, tá? Beleza. Olha aí, Mari. Aí meteu louco. A Mari é um ponto fora da curva, rapaziada. Eu tô pagando 3. Tô baixando uma espada do comandante, não sei pra quê. E... Não é terreno, mas é a mana. Tô pagando 3 aqui, não. É, tô pagando 3. Tô botando goblins... Tamboros de guerra goblins. E a turma que eu controlo tem ameaça. Hum. Hum. Aí eu passei, né? Bruto. Tá. Finalmente desviando os terrenos. Trau. Agora todo mundo vai de base? Fazer o 24 horas com os melhores momentos das duas partidas, tá ligado? Meu Deus. Melhores momentos. Azul... Vermelho... Genérica... Genérica... E... Azul, vermelho, genérica? E branca. Ah, vai devolver o bicho e vai desacrificar tudo, né? Não. Eu vou... Planinalta, formiga amiga. Aqui, ó. Planinalta. Que isso? Que isso? Redemunha de pensamentos. É um encantamento com a arte da Narset. Toda vez que eu conjurar uma magia que não seja de criatura, eu compro um card. Eu vou... Rapaz, é tudo em português mesmo, no Skyfall. Legal. Eu vou bater 6-6 aqui no... No Planinalta do nosso amigo. Cara. O mais odiado. Do Jodá. Planinalta de inseto. Ele tem atropelado alguma coisa assim? Ele é 6-6. Não, 6-6. 6-6. Vou bloquear aqui com o meu tokenzinho. Incentivo. Eu vou cavucar aquele feitiço again. Aham. Ela vai pra... Dois. Pântano. Lanterna reveladora. Terreno. E juramento de teferi. 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 Vou fazer a moça aqui depois. Branco. Branco. Ah, eu vou dar um draw, porque eu conjurei o bagulho. O bagulho. Que bagulho que você conjurou? Bom, que Deus. Eu vou conjurar agora. Caralho, meteu. Tupa aí, tupa aí. Tupa aí. Desapavorar. Destruo todas as criaturas. E cada jogador que controla uma multicolorida compra um card. Eu vou comprar o card daqui e vou comprar agora o card desse daqui. Calma, caralho. Bota essa carta aí em cima do teclado aí rapidinho. Ah, eu acho que aí funciona. É de capena. É despovoar. De populante. Cada jogador que controla a multicolorida de criatura e draws a card, daí destrói ao criaturas. Caralho, rapaziada. Cara, eu vou responder comprando essa carta. Tá bom, eu vou comprar também a resposta. Pro terreno, gente. Que ótimo. Tá encerrando, velho. A vida sem freio me leva a minha... É o jogo infinito, né, rapaziada? Acho que é a culpa desse deck e da de rada, antigas. É mesmo, cara. Caralho, eu consigo ter um jogo de venda de duas horas com esse deck, velho. E pode ir, Tiago. Eu vou arrumar o grave. Vamos lá. Vamos digirar. Vamos. Comprar. Super interessante essa carta. Super. Então eu vou pagar quatro aqui. Vou tomar um de dano. Vou a 26. Oh, fuck me. 26. Vou fazer o Neheb. O capitão da horda medonha. E aí o Neheb entra em jogo e vai fazer um tokenzinho. E aí eu vou pagar mais três aqui e um Lumetesourinho, vou a seis. Vou fazer a Drana, Libertadora de Malaquias. Vou fazer um segundo tokenzinho por causa do monumento. E aí eu vou pagar, vou subir dois aqui, vai a três, a de rada. E eu vou dar Indestrutível e Lifelink e Vigilância para o Neheb até o próximo turno. E aí eu vou pagar cada criatura lendária. Eu vou pagar um aqui para mobilizar o distrito. Então eu vou a cinco. E aí eu vou transformar ele em uma três, três. Eu vou bater no Nando que tem mais vida aí. Pode ser, Nando? Trêsinho aí, humilde. Ou tu vai querer matar o meu terreno? Só para não tomar três de dano? Tomar três também. Aí, humilde, humilde. Podia ter matado o Grist? Podia, mas pô, né? Eu não sou planinautofóbico. Vai lá, o emulator. Obrigado. Já agradece. Pô, podia ter matado o Grist. Ele não gosta de ser inseto. Diferente do Leandro, eu não mato o Planeswalker dos outros. Eu posso até dar uma, né? Posso até dar uma sangrada, mas matar é sacanagem. Eu vou trigar ele. E, novamente, berê. Bonito. Pensa, é um terreno a menos que você compra, pô. O Nando queria estar fazendo isso. Não queria, Nando? Jogando terreno no cemitério. Nada muda por aqui. E eu passo, porque eu não tenho mais nada para fazer. Bora ver o que vem no topo. Ah, não é um terreno, né? Mas é um cinete a cara. Caraca, não é possível. Bacana, cara. Por isso não acaba o jogo, só compra terreno. Tu meteu louco a partir do momento que tu botou uma land de Pokémon junto com as Fuarte desindicado. Tu já pediu para ser exicado, cara. E, cara, eu estou pagando tudo vermelho. Calma. O cara já está completamente desnorteado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Exatamente, eu veri, caros. Ó, Planinauta na Liga Magic, fazendo compras pela Liga Magic, o cupom Planinauta dobra a quantidade lá de cupons para sorteios mensais para vocês. Usando Planinauta na epicgame.com.br, você compra com 5% de descontos, descontos, não, desconto, cartas single de Magic The Gathering. E usando Planinauta na redragon.store, você compra produtos com 10% de desconto, rapaziada. 10%. Olha, eu estou baixando aqui o meu comandante aqui. Perfeito. E, eu estou pagando 4. Eu estou baixando um Feiticeiro do Sangue Fervente. Ele é um mano xamã 3-3, que quando ele entra no campo de batalha, eu assumo o adianteiro. Não adianta-se. Aí, eu ando na masmorra, eu vou andar para... Tu já estava na masmorra, não pode trocar até terminar, né? É, pois é, eu vou andar aqui, vou andar para... Botar um marcador, mais um, mais um. Caraca! Botar um marcador, mais um, mais um no Feiticeiro. Próximo, você compra uma carta, não é isso? Quando você tem iniciativa, todo o upkeep, tu triga ela, né? Isso. Aí, eu vou dar um miria de ímpeto para ele, com o Duque. Ele dá ímpeto também? É, igual atacado. Aí, vai ter louco. Aí, eu estou atacando aqui o nosso amigo Planinauta ali. O Grist. Deus, é perseguição isso aqui, cara. Isso é perseguição. É, eu estou atacando o Planinauta, aí eu vou gerar as duas fichas, que vai atacar o Tamio e o Thiago, né? Tu tem Planinauta, Thiago? Não, pô. Não tem, não. Tem. Não tem nada. É. Não tem não, amigo. Estou atacando esse Planinauta também. Atacando o Mel com Atropelar ou alguma coisa assim? Ele tem ameaçado. Eu vou bloquear com o meu 5-4 Indestrutível Life Link. Ele tem ameaçado, viu? Tem que bloquear com dois. Aí, eu vou bloquear com uma ficha de cachorro aqui para mostrar para essa live como você maltrata cachorros. Qual é o poder dele aí? 5-4. Ah, tá. Poxa, meu ficha é 3-3. O cachorro é 1-1. Eu esqueci de equipar a lança aqui. Mas tá bom. E aí, morreu o Planinauta lá? Não foi. Morreu o Atamil também? Morreu. O Atamil vai morrer também. Aí, eu vou andar na mais morra. Quando eu crio os dois, eu vou andar na mais morra. Eu vou comprar um card. Eu vou comprar um card e vou pegar um terreno. E botar na minha mão. Pera, 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 pera. Porque quando ele entra no campo, quando eu fiz as duas fichas, eu vou andar de novo, vou comprar um card e sair da mais morra. Aí, eu sou obrigado a entrar no submundo quando eu assumo a adianteira de novo. Ah, da mais morra do Iniciativa, né? É. Sacou? Isso aqui aí. Aí, eu vou comprar um card primeiro. E vou pegar um terreno e botar na mão. E aí, eu tô passando. Tu deu mole, podia ter atiçado uns bichos aí, hein? Mas... É verdade, tem mole. Tu deu mole. Tem bicho, pode atiçar, hein? Porra. Porra. Olha se tem, porra. Olha se tem. Agora ainda é dela. Eu tô baixando com o meio arborizado. Entra virada. Bom, você não tá com dez pontos? Ainda não. Milagre. Milagre. Vou pegar uma floresta. E uma whatever aqui. Deixar essas aqui juntinhas. E vou dar busca longínqua. Eu vou primeiro dar o draw daqui. Aham. Daí, eu vou procurar um card de... Planício. Planício. Acontece com o atiçar se tiver x1. Caralho, muito bom, muito bom. Muito boa pergunta. Daí, ferrou. É... Aí o jogo quebra. Não. Aquele velho romp do turno doce. Cara, primeira vez... A primeira vez na história desse canal que a Dedê fala Pô, meu deck não tá rodando muito bem. E ela chega e o deck dela realmente não roda muito bem. Todas as outras vezes que ela falou isso a gente foi fortemente escaralhado por ela. Né, Dedê? A última foi aquele deck monowhite, né? Ah, o deck tá meio assim, não sei o que. VRAW! Ah, eu mexi nele. Faz um ano que eu não jogo. Eu peguei a... Arvore do Ártico. Ele entra tapado, tá? Ah, faz um ano que eu não jogo com ele. Olha lá. Ainda a Fernanda acreditou também. Tô embaralhando aqui o deck pra ver se eu consigo jogar. Pegou o terreno? É esse deck que você botou, né? Peguei. É esse aqui. Daí vamos continuar. Ainda temos mana. Eu vou... Ela não vai destruir tudo agora. Será que ela... Eu acho que não. Ah, olha quem chegou aí. Maravilhoso Fire Blast. Nosso designer oficial do canal. Inclusive, rapaziada, quem tá assistindo esse mesão agora e fala Pô, Thiago, tu podia também editar um pouco melhor esses mesões, né? Cortar algumas partes. Gente, eu queria muito, mas infelizmente eu não tenho tempo. Eu queria muito poder cortar, deixar os mesões um pouco mais... É... É... É direto, né? O jogo, só o jogo, né? Cortar as partes de raid, de agradecimento, de conversa fiada, de procura de deck. Mas eu não tenho esse tempo, galera. Infelizmente. E entre trazer conteúdo pra vocês é... É... Né? É... Não perfeito do jeito que eu queria e não trazer conteúdo pra vocês, eu prefiro trazer não perfeito. E aí, cara, assiste quem quer, enfim. É... Então, se você quiser... Tá assistindo aí e fala Pô, esse jogo podia ser mais cortado, podia ter esse papinho do Thiago falando o tempo todo, né? Tirado fora. Agora, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora, né? Como eu falei já antes, no início dessa live, é... Desse vídeo, todo o dinheiro que tá entrando no apoia-se tá sendo revestido pro canal. A gente já conseguiu, é... Investir numa câmera nova, que muito em breve vocês vão ver conteúdo com essa câmera no canal. E eu já consegui agora trazer o Fire Blast pra ser o designer oficial do meu canal, do Diário Planalto. Ele tá me ajudando muito, inclusive com essa identidade nova foi ele que fez. Agora, seria maravilhoso se a gente conseguisse um editor de vídeo oficial também que pudesse me ajudar nesses vídeos. Inclusive, vou ver se coloco uma meta, tá? Uma meta lá no Apoia-se pra gente trazer um editor de vídeo pra gente, beleza? É isso, rapaziada. O link tá na descrição aí. Quem tiver na Twitch assistindo e quiser apoiar, exclamação, apoia. Dá uma olhadinha lá. A partir de R$1,00, vocês podem se tornar apoiadores e ajudar o canal. Java feito. Deu pra pensar bem, Dedé. Ó, deu pra pensar bem. Dedé, eu tô pagando aqui R$3,00. Tô baixando o juramento de Gideon. Eu vou dar um draw. Tá. Valeu, Overicaros. Tô junto. Amanhã tem, Overicaros. Amanhã tem. Quando dentro de campo de batalha você bota um Tolkien, né? Eu boto um corezinho. Um barra um. Cada panina alta que eu controlo entra no campo de batalha com um rolê de lealdade a mais. Daí, tivemos a graça do bagulho. Eu gero uma genérica a menos. Então eu preciso pagar. Deixa eu ver se eu consigo pagar porque agora me fudido, né? Eu preciso de uma... Tu comprou a carta do... Comprou, né? Do Gideon. Comprei. Eu comprei que eu vou baixar. Tá. Eu preciso de uma verde. Uma verde. E uma branca. Todo mundo se iludiu com a Laura de Ericsson. Todo mundo. Eu tô castando aquele Ageni estranho lá. A Ageni estranha, amiga? O Ageni... Ele entra... Ele entra com cinco. Qual que é o nome dele, Dadeira? Eu castei ele completo. É Slipper Agent. Obrigado. Obrigado. A gente dorminhou, pô. Você castou ele com a mana normal, né? Sem ser flexiana, né? Normal. O normal e aqui... Porque tinha um a menos. Então eu gastei só três manas. Show. Show. O mais um dele... Eu olho o card do topo do meu primório. Se for uma criatura, um panina alta. Eu coloco na minha mão. Caso contrário. Eu posso colocar no fundo do meu bagulho. O menos três. Eu distribuo três marcadores. Nas criaturas que controlam. Elas têm vigilância para o final do turno. No menos seis, vocês ganham um emblema. Toda vez que eu castro uma magia de criatura oponina alta, o oponente-alvo recebe marcador de veneno. Jesus Cristo. Eu vou subir ele. Ele vai para seis. Eu vou olhar o topo. Revela ou revela? Vai olhar o topo ou revela? É um terreno. É um terreno. Deus é bom. É um terreno que vai para o fundo. Eu mereci esse terreno. Pô, finalmente já conseguiu fazer alguma coisa, gente. Tu comprou a carta do Will Ranger of Taut? É toda vez que você castra uma magia que não tem a criatura. Ela comprou. Eu não comprei o do Ajani. Então, tem que comprar o do Ajani. Agora eu já liguei para baixo. Eu comprei o do Ajani, tá? Ok. Agora já escaralei tudo. Já escaralei, foda-se. Tá, beleza. Acabou. Eu vou fazer um token de zumbi pelo juramento da Lilica. E eu passei. Acabou, Jéssica. Deus é pai. Desvirante. Comprante. Interessante. Eu vou pagar... Três aqui. E eu vou ativar... Acho que não. Acho que eu vou fazer diferente. Eu vou pagar dois. Eu vou fazer um free som de possibilidades. Como custo adicional para congelar essa magia, eu descarto uma carta e aí eu compro duas cartas. Compro uma, duas cartas. Ok. Ok. Eu vou pagar quatro. Não, não vou pagar quatro. Eu vou fazer a minha de rada primeiro. Eu quero fazer proteção. Não. Foda-se. E não. Se eu fizer menos três, ela morre. Droga. Tem que fazer para ser ela. Vou fazer proteção. Droga. Oh, shit. Ok. Calma, Thiago. Respira. Respira, meu filho. Eu vou pagar quatro. E vou fazer um arquivo do Edro. Não, não vou pagar quatro assim, não. Vou pagar não, hein. Vou pagar assim, hein. E vou fazer um arquivo do Edro. Eu viro adicionando duas manas em colores. Mas... E aí... Eu vou para o combate. Vou nada. Vou para o combate, ó. Eu vou... Pô, sou burrão, né? Caralho, eu não faço nada direito, rapaziada. Na moral mesmo. Com todo respeito. Calma aí, rapidinho. Deixa eu pensar aqui, rapaziada. Porque eu acho que eu fiz tudo errado. Caralho, velho. Eu fiz tudo errado. Assim, tudo que eu podia ter feito errado, eu fiz. Tem a habilidade do Nehrab, né? Toda vez que... É... Não causa dano de combate. Eu fizer isso, eu compro... Caralho, eu compro aquela quantidade de... Não, relaxa. Fiz errado, não. Pô, fiz mais ou menos, né? Pode descartar qualquer número de... Calma aí. Toda vez que ele ataca... Quando eu acho que ele causa dano de combate ao jogador, ou o Premizor, você pode descartar qualquer número de cards. Diz... Ah, descartar qualquer número... Ah... Ah... É, você não compra, assim, de graça no vermelho, né? Porra, queria comprar, né, porra? Você vai me descartar. Mó pegada. É, então, foi o seguinte, eu vou... Transformar o distrito aqui no bicho 3-3. E aí, galera, eu vou subir aqui a de errada, né? Não, não vou transformar o distrito, não. Vamos deixar o distrito pra... Né? Eu vou subir a de errada na... Na Drana, beleza? E aí, eu vou pro combate e vou atacar com todo mundo. A Drana, eu vou... Tu não tem bicho com voar, não, né, Nando? Não, cara. Tá. A Drana, eu vou bater no Nando... Mentira, eu vou deixar esse bicho em pé. E o... A Drana tem vigilância. A Drana, eu vou bater no Nando e o... E o Neheb, eu vou bater no emulador. A Drana tem vigilância. Ah, por causa da de errada. Por causa da de errada. Vigilância, indestrutível e... Life Link. Aí... Coloca o marcador. Eu vou... É, eu... Como ela tem iniciativa, ela vai bater primeiro. E aí, ela vai botar um marcador mais um, mais um, em cada criatura atacante que eu controlo. Aí, eu vou botar um marcador mais um, mais um no Neheb. O Neheb, ele tá 6, 5, atropelar. Ela mesmo não ganha. É, ela ganha, mas ela não vai te... Ela ganha, sim. Ela ganha, mas ela já te deu dano, entendeu? Então, ela não vai... Não vai te causar 3. Ela vai te causar 2, só. Ah, é 2, né? 2, é. Ela vai ganhar o marcador, vou ganhar mais 2 de vida. E 6 no Amigo Emulador. Ô, eu vou tomar esse 6 aí. Então, demorou. Tomou, passou, amigo. Tá jogando, é isso. Ó, não vou precisar nem desvirar os terrenos aqui, ó. Olha que fase bonita. Tu viu, hein, Dedé? Tu viu, hein, Dedé? Que eu nem fui pra cima dessa Jane aí, hein, Dedé? Cara, eu fiz um draw no terreno. Eu não vi, eu vi. Tu viu, né, Dedé? Fiz a boa, hein, Dedé? Só pra, né... Caraca aí. Não queria falar nada não, rapaziada. Não queria falar nada não, rapaziada, mas a Camila trouxe... 2, 3, 5, 7... Um estrogonofezinho aqui, bolado. Eu vou amassar no meio desse jogo, é isso. E aí eu já vou... Brigar aqui o meu grist. Vamos ver se eu dou sorte dessa vez. Ah, que bom. Mágica instantânea. Coitado, cara. Eu consegui jogar, cara. Caraca, não é impossível? Hum. Faltou embaralho. Tá pior que eu mesmo. A Epic fica perto de São Caetano. Cara, ela fica mais perto de São Caetano do que do Amapá. Eu tenho quase certeza. É, né? Fica bem mais perto. É, bem centrão. Bem centrão. É, eu passo. É, eu passo. Sei, sei. Hum. A Epic fica na liberdade, meu querido. Ah, terreno. Por quê? Pô, eu colei lá esse final de semana, mó massa, hein? Ó, moleque. Eu vou botar o terninho virado aqui, eu escolho o vermelho, né? Óbvio. É um portão da Cidadela. Ele já era branco, eu tenho que escolher uma outra cor, que não seja branco. Vou pagar um. Essas tuas fichas, é... É uma, é um... Um barra um e dois barra dois. Um, dois, dois. É um barra um e dois, dois, né? Tá. Caraca, formiga amiga. Isso. Eu vou botar a lança sombria. Usou o código planinalta, né? Vou pagar dois pra equipar. Lança sombria. Então, bora. Eu vou pra fase de combate, eu vou colocar o da Miríade pro Feiticeiro e vou atacar a Andressa. No caso, o Ajane dela. Ele tem ameaçante? Ele tem ameaçar e atropelar e vírgula com vida e é cinco, cinco. E é quanto? Cinco, cinco. Três, três, o marcador. Eu vou bloquear nas duas fichas, tá? Eu vou levar só... Calma, a Miríade, vocês estão levando também, vocês dois, tá? Só que é um três, três. Tá batendo em mim? É, tô batendo nela com esse e a outra ficha tá batendo em vocês. Aí, quando eles entrarem em campo de batalha, eu vou andar lá mais morro aqui. Tá bom. É o Andressa. No início do turno, na verdade, Thiago, tu ganhou a dianteira, né? Por quê? Tu me bateu. É verdade, né? Caralho, o que faz o primeiro bagulho desse aí? Tu compra um terreno. Tu compra um terreno e cai na mão. Ah, foda-se. Perdi o trigger. Eu vou só fazer o trigger primeiro aqui, porque quando eles entram no campo é no ataque. Então eu vou pro poço perdido, eu dou vidência dois e depois eu vou pra arena. Dá vidência dois aqui. É claro que eu vou botar esse terreno pra baixo. Que isso, cara? Que isso tem contra-terreno. Eu vou bloquear esse bicho. Ele é ameaçante, né? Ele é ameaçado, 3-3. Tá, eu vou bloquear com a Drana e com um tokenzinho de bicho. E aí eu vou ganhar 3 de vida. Calma, calma. O que é que eu vou fazer, então? O que você vai fazer, então? Sim, aí tem que ver o outro bloqueador. Tá indo no... Não, era o tokenzinho. O outro aqui tá indo no plano em alta do emula. 3-3. Ele atacou o meu turno em alta, então. É que eu descontei a vida aqui, tá? Ah, tá. Aí o que é que eu vou... Eu vou fazer antes deles serem exilados, eu vou sacrificar. Agora eu vou fazer certo, Tiago. Hum. E antes do dano, na verdade, antes do dano, eu vou... O meu, o meu você faz antes do dano. O do emulador você faz antes de ser sacrificado, não é isso? Isso, exato, exato, exatamente. Perfeito. Aí eu vou pagar 2 pra cada um, eu vou sacrificar as fichas e eu vou atiçar 2 criaturas. Sendo que eu vou atiçar mais uma porque eu entrei na arena aqui. Então eu vou atiçar... Olha o Tiago, tem bicho. Entrou na arena? É, aqui no submundo. Tem um que é a arena, que é a Tiago e a criatura alta. Então tudo tem que... Tem que esperar aí pelo menos uma meia hora pra atualizar, né? Ah, palhaço. Eu vou atiçar. Quem entendeu? Quem entendeu? Eu vou atiçar esse porquê. Eu tô estrangulando, né? Eu tô estrangulando, né? Eu tô estrangulando, né? Tamo junto, meu querido Número Amates. Beijo no coração. Obrigado pelos 21 meses de apoio, mano. Quem morreu? O Iodinha não vai morrer o Iodinha. Quem? O Yoda. Ah, não. Ele sacrificou antes do dano. Não, não. Porque eu sacrifico antes do dano. Aí eu vou ganhar aqui 5 de vida por causa dele. Ah, tá. Agora tudo faz sentido. Agora sim. Agora entendi. Agora saquei. Eu vou botar meu cinete arcano. E passei. Eu acho que a gente deu muita sorte, sabia, rapaziada? Porque esse jogo tinha tudo pra dar muito errado se o Grist do Leandro... Ou se a Dedef tivesse comprado as cartas incertas do early game. A conversa do early game foi bom pra gente. Ilha. Ilha. Vamos lá. Uma ilha. Uma floresta. Uma planície. Uma montanha. Um pântano. Mais... Uma aqui. Uma aqui. Outra aqui. Eu vou castar o Jodá. E Andressa, o teu... A Jane ficou com quantos? Quatro. Quatro. Ele levou dois, né? Naquela... Isso. Dois. Com o Jodá... Eu vou subir o A Jane, ele vai pra cinco. Eu vou olhar o topo. Revelar pra vocês. É a Mila, uma criatura. Ela vai pra minha mão. Mil e uma noite. É... A Mila é com um L ou dois L's? Um L só. Mila, craft, companhia, o S? Isso. Isso. Eu vou pagar... Caralho, isso é bom. Uma preta. Uma verde. Na verdade, ela é um plano de malto atrás, né? É, ela é o escroto do Lucão. Ah... Pra você. Deixar a senha daqui de pé. Eu vou castar... A Braska. A Okusa. No casting. No casting, eu vou... Cascatear. Cascatear. O Jodá. Pra quatro. Vamos lá. O que vem? Tem que ser uma coisa lendária. Uma floresta, não. Usei o código onde que eu vejo os pontos que fiz. Tu fez pela Liga Magic ou, formiga? Terreno... A Anissinha. Eu não sei, amigo. É uma Anissa. Por sorte que... Esse menino tá... De pé. Então eu vou castar a Anissa. Ela vai com X pra um. E o... Meu Deus. Essa Vrasca, ela entra com 6. E por conta do cast da Vrasca, eu vou dar um draw. Daqui. E isso daqui vai pro... Pro fundo, ó. Maravilhoso. Quais? Melhor do que o meu. Parece. Deixa eu ver essas coisas aqui. O formiga, tu usou o código da Liga e da Epic? Tu sabe que dá pra usar o código da Liga e da Epic também pela Liga, né? Eu espero que tenha usado. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Mas quando eu comprei aquele deck lá da Brina, eu não consegui ativar seu código. Não sei porquê, cara. Ah, porque só tá valendo pra... 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 Pra single, por enquanto. Tu deu um indestrutível pra quem, Tiago? Pra menina... Drana. Caralho, que susto! Porra, que cachorro mal... O que que você fez? Que cheiro é esse? Advance? Mas tu quer deixar alguém... Tu quer matar alguém, mulher? Porra, não. É um Yoda, vê. É um Yoda, mostra o pirrão do meu lado. Eu sou sensível. Bebe aí logo pra eu botar esse... Eu também sou sensível, porque esse cheiro é muito forte. Ah, é cheirosão, porque eu fiz assim, ó. Tu gastou meio litro de spray, porra. Vem, Yoda. Vem. Eu vou dar o menos três da Vrasca. Vou destruir uma permanente alvo num terreno. Eu tô destruindo o seu... Nehrab, Tix. Só queria lembrar que eu não bati no seu... No seu peixe no outro turno, né? Mas tudo vai, hein? Bateu no outro, que cagou o roleto, né? Eu vou... Deixa eu ver se eu dou vidência com a menina, ou se eu tento pegar um terreno com ela. Essa Anissa tanto faz, ela tá aqui com os terrenos. Eu vou dar o zero da Anissa, eu vou olhar quantas cartas. Olha o card do topo do Grimorio, se for um card de terreno ou de criatura, com custo de mano inferior. Eu colo o número de coisinhas dela e eu coloco no campo. Por favor, seja um terreno. Não, é outra Anissa. Top. Top na barada. Você poderá colocar aquele card no campo de batalha. Tá. Não fala se eu jogo por abaixo ou não, eu só olho, né? Tá, então tá olhado. O legal é que eu mostrei pra todo mundo, né? Mas tudo bem. Agora todo mundo sabe tomar Anissa. Anissa revelou Anissa. Anissa do multiverso. Eu, no meu Andy Rolezinho, vou criar o zumbi da Lidiana lá. Andy Rolezinho? É, no Andy Rolezinho. Zumbi e eu estou passando. Vai lá. Olha aí, meu querido. Deco da Massa, seja muito bem-vindo. Obrigado pela raiz de você e a galera do CADH Brasil, meus amigos. Beijo no coração de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Amiga, no passe eu vou pagar um e mais um tesourinho aqui pra estourar esse bagulho aqui, beleza? E comprar duas cartas. Beleza. One. Two. Ai, meu Deus. Ah, como é? Toda vez que eu tô perguntando... Ai, isso é bom. Isso é nice. Desvirei aqui a rapaziada. Comprarei uma carta. Isso aí também é nice. Vou fazer a... Pô, pior que tá dando uma leve escaralhada nessa mesa da Dedé, né? Isso que é triste. Mas eu vou fazer a menina de errada para baixo. Vai a dois aqui. Revelarei quatro do topo. One. And two. Mas... Será que vai? Uh, não vai. Achei que... Vou botar o cutelo. Nossa. E a lâmina negra na mão. Nossa. E vou botar o sanatório... E o... Sanatório eu podia botar na mão também, né? Eu vou botar o sanatório na mão também. Vou fazer o terreno do turno. Eu vou botar a planície cemitério. Então eu vou criar um lume tesourinho. Fazer o terreno do turno, que é o sanatório. Tiago, deu os tonks aí agora, mano. Porra, moleque! Moleque! Ritmo! É o pré-montado, Nogueirinha. É o pré-montado, tá? Tá do jeito que veio. Porra, aí, na moral... Ah, mané, eu odeio minha vida, mané. Esqueci de novo desse bagulho aqui, cara. Pô, vocês têm que me lembrar dessa porra aqui, rapaz. Não, mas tu não tem mais a dianteira. Ué, tudo me causou dano. Ah, tu rouba a dianteira, é isso? Não, eu ganhei a dianteira por causa do... Porque esse bicho entrou no carro. Ah, é verdade. Então foda-se essa porra aqui. Obrigado por não lembrar, porque eu não tinha isso aí. Pô, rapaziada! Com todo respeito, eu vou pagar dois aqui, tá ligado? E, pô, vou fazer a lâmina negra, tá ligado? E aí... Eu vou pagar... Três aqui? Um, dois, três... E vou equipar a lâmina negra na Adrana, beleza? Beleza. E aí... Eu vou... Pagar... Sembra que tu não pode me atacar, né? Oi? Sembra que tu não pode me atacar. Por causa de quê? Eu deixei ela atiçada, lembra? Ah, então tá bom. Vou pagar três aqui, vou fazer o cutelo. Ela é o Yoda, assim. Vou pagar mais três aqui. Vou a dois de negócio aqui. E vou equipar o cutelo na Adrana, mano. O Yoda tá atiçado também? Todo mundo tá atiçado. Tá atiçado. Tá. Então, a Adrana, ela ganha mais um, mais um pra cada terreno. Mais um, mais um, outro. Eu tô vendo que eu tô vendo que o combate jogador aprendizou. Eu queria que ela cortasse as fichas de tesouro. Então... Ela tá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze. Nossa. Doze barra quinze. Ainda bem que não vai em mim isso aí. Tô movendo para combate. Tô batendo com o Iodinha no emulador e com a Adrana na Dedé. Eu não posso atacar o... Caralho, na cara. É isso, né, amor? Ah, cara, não tem nada contra a Plane's Walkers, né? Quanto que eu tô tomando aí, Tigas? É um ou dois? Ah, calma. A Adrana, ela vai causar doze de dano. E aí vão ganhar marcadores. E aí esse menino tá batendo dois em você. Foi? É isso? Tô ganhando quatorze... Eu vou tomar. Tô fazendo quatorze tesourinhos, hein? Calma, jogador. Não, quatorze, mas não é só o dano com o machado? Não, amigo. Toda vez que essa criatura é causada de combate ao jogador, cria aquela quantidade de fiches, ué. Ah, tá. Ela deu quatorze? Ela deu doze. Eu tinha dois. Ah, tá. Doze. É... Desses quatorze eu vou tirar oito. E aí eu vou ficar com seis, não é isso? Uhum. Seis. E aí eu vou fazer um... Odrik Kandalahai. Nossa. E eu vou fazer o Kadrik. É... O Odrik Kandalahai... É o seguinte... É... No começo de cada combate, eu... As criaturas que eu controlo ganham iniciativa até o final do turno, se uma criatura que eu controlo tem iniciativa. O mesmo vale pra voar, toque mortífero, golpe duplo, ímpeto, resistência magia, indestrutível, vínculo com a vida, ameaçada, tudo, praticamente. E o Cedric, que é? Custo quatro, quatro, três. As regras de lenda não se aplicam a fichas que eu controlo. Toda vez que outra permane... Pera aí, só fiz um bagulho errado, tá? Eles custam um a menos, porque eles são brancos. Então eu tenho mais dois tesourinhos aqui. Eu tenho oito tesouros. E aí eu fiz mais... Dois doguinhos aqui também. É... Toda vez que outra permanente lendária não ficha entrar em campo de batalha sobre o meu controle, eu posso pagar um. Se fizer isso, eu crio uma ficha que é uma cópia dela, ela ganha ímpeto e sacrifica no início da etapa final. E é isso, rapaziada. É o Jogas. Pera aí, eu recuperei o Undercity, né? Mas você vai ganhar de novo essa merda, então... Não, não recuperou, também bateu. Ah, eu não te bati, não. Ah, então eu caguei também. Vai, meu amigo... É agora, hein? É agora, hein? Agora vai vir inseto. Cadê que foi o Drau? Bom, vamos lá, né? Vou trigar ele. Vou tentar usar o Griss aqui. Vamos ver se agora dá certo. Uh, é o inseto. Aê, jogador. Aê, vamos ver quantas cintas eu vou conseguir criar. Aê, duas. Aê! Ah, que os clipes estão off? Não era pra ter. Mas uma mosca é um inseto, né? É, uma mosca é um inseto. Consegui fazer três cintinhas aqui, ó. Tá bom, pô. Anjoadas. Três cintinhas aqui, anjoadas. Vou passar, vou passar aqui. Valeu. Pode ir. Tá, na manutenção eu vou pros arquivos. Vou comprar um card. Aí eu vou comprar um card do turma. Arquivos místicos. Arquivos místicos. É. Vai ser. Tem mais graça aí. Ai, Jesus amado. Foda que na volta a Dedé vai dar o evicção e aí acabou o jogo. Ah, é? É. A não ser que você mate ela agora. Ah, o cara tá falando o que que eu vou fazer. Eu não vou fazer isso. É, eu sei que vai, Dedé. Por que eu vou perder o Jodá? Porra, Dedé. Não vou fazer isso. Você já tem três playlockers na mesa. O que que você quer o Jodá? Detetizar o Dekidu emulando. Ah, eu quero muita coisa. Aí a gente pode acreditar na sua palavra, Dedé? Eu não vou dar global. Eu não vou dar global. Uhum. Sei. Tá, então eu vou fazer isso. Tem outras formas de lidar com a brana. Eita, caralho. Eita, caralho. Tá, eu vou por combate. É o combatas. Quem que vai ganhar o miríade? Aí eu vou ganhar... O peiticeiro vai ganhar a miríade. Ok. E eu tô atacando... Quantos bichos tu tem? É, emulando. Um, cinco. Cinco, um barra, um. Ela tem o Jodá. Ah, um... E os teus bichos estão tudo virados, é isso? Não, tu tem... Ah, não. Tu tem esses bichos aí, né? É, tem esses bichos todos aqui, mano. Ah, eu tô batendo, então, no emulo aqui. Com esse bicho aqui, cinco, cinco. E aí, os outros dois vão bater em vocês, eu vou trigar a masmorra aqui. Tá. Os outros estão três, três, é isso? É, os outros são três, três. Aí, trigou a masmorra aqui, eu vou tentar revelar os dez carnes do topo do Grimora e colocar um card de criatura entre eles e o topo de batalha com três marcadores, mais um, mais um. Caralho. Ele ganha a resistência magia até o final do turno. Tá, bora lá. Tem que revelar dez. Até o seu próximo turno. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tá, confronto de criatura eu tenho só essas aqui, esse olho perdido não vai, com certeza, e esse distorçou aéreo. Eu acho que vai ser o distorçou aéreo que vai entrar. Tá, vai ser o Cave Cause Adventure, então. O que é que ele faz, esse bicho feio? Ele tem Trample, cinco, barra, três. E ele, quando ele entra no campo de batalha, eu ganha iniciativa. Então, ainda tem mais dois, duas, duas andadas aqui. Tem mais uma. O maluco tá jogando ludo! E toda vez que ele, toda vez que ele ataca, eu exilo o card do topo do meu Grimora. Se eu tiver completado uma danja, eu posso jogar ele card sem pagar o custo de mana, senão eu posso jogar ele nesse turno. Ok. Então, eu vou pra entrada secreta, e depois vou pra posse perdido. Eu vou fazer, tá, aí eu vou fazendo os triggers aí, vocês bloqueiam. Tá batendo em mim ou na de rada? Não, eu tô batendo, não, eu tô batendo em ti. Eu tô tomando três. Pode tirar aqui? Vou tirar aqui. Tá, alguém bloqueou aí, não? Ah, eu tomei também, é cinco, né? Quem? Você bateu o quê comigo? Tô batendo um três, três aí. Ah, vou bloquear nos dois aqui. Mas daí você escolhe o zumbi morrer ou não morrer? Tem que bloquear com... Tem que bloquear com dois, ele tem a ameaçar. Isso aqui vai pra minha mão. Não, então. O Jodá, ele tá seis, seis. Aí tem o zumbi. Então, você escolhe não matar o zumbi. Vou escolher matar o zumbi. Aí eu tô embaralhando aqui. Mas o zumbi, ele já não tá morto. Né? Eu vou fazer uma vida nisso. Então, né? Evidência dois. Olha, o terreno pra baixo. Todas vezes. E... Deixa eu ver se eu faço. Não, eu vou pagar cinco aqui. Tá porra. Tô botando a Assemble Delusion. No início da minha manutenção, eu posso colocar um marcador de muster nesse encantamento e colocar um token barrão pra casa o marcador que a gente vende. Aí inventou carta, né? Marcador de muster. Nem existe. Eu esqueci de... Sem nada. De atiçar, ó. Olha a mancada, cara. Aí meteu o louco, né? Tem a... Tem na auréria esse encantamento aí. Passou? Não. Caralho, inimigo do passa, né? Eu vou pagar. Manter é a prioridade até o fim. Até o fim. Dá ideia. Vou pagar cinco aqui. Tô baixando esse comandante de grupo de C. Eita. Seagir. Seagir. Ele entra em jogo com três... Coloca em jogo três fichas de bicho Goblin. Eu posso pagar dois, sacrificar um Goblin e dar dois de dano a qualquer algo. Pode ir. Pode ir. Vamos ver, então. Momentos de tensão. Draw. Draw que eu sem querer revelar pra vocês. Eu vou subir a Anissa pra três. Eu vou dar a evidência a dois. Tá, você fica no topo ou você desce? É do jogo infinito. Agora que eu preciso ir pra passar você? Tá. Tá. Eu preciso dar o tra... Tá. Deixa eu separar aqui. Cara, eu sou muito burro. Quem? Eu sou muito burro. Relaxa. Esse feiticeiro, ele podia estar sacrificando tesouros. Como assim? Porque eu posso sacrificar um artefato ou uma criatura. Não preciso de criaturas. Então, eu sou um homem. Tá bom. Peraí, a matemática tá forte aqui. Nem imagina, amiga. Um, dois, três... Quatro. Sabe por que também tá demorando, Tiago? São três decks com planeswalker, cara. É. A gente fica atacando planeswalker e não tira vida. É. Com quatro, eu vou castar Anissa, Força Vital. Só que antes eu vou comprar. Uhum. Daí eu vou cascatear pra quatro. Com o Jodá. Daí, vamos lá. Ah, não encantamento. Ah, Jóia. Ah, Jóia. Aqui, vai pro... É em baralho ou não? Uma cascata? Não, bota no fundo. Ah, beleza. Bota pro fundo. Daí, Jóia entrou. Eu vou pagar... Eu vou pagar... Vamos lá. É, duas... 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 Foranice. Uma... Duas... Três pretas. E mais... E mais... Duas florestas. Eu vou conjurar... Ultimato Soturno. Eu vou dar o draw da moça. É... O que que faz? Eu devolvo qualquer número de cards de permanente com nomes diferentes do meu cemitério com a de batalha. Quê? Nossa. É. É. Jesus. Eu vou devolver... Qualquer número de cards. De permanente. Eu vou devolver o seu trinco, praticamente. Ela tá aqui, já. Anula aí, Thiago. Você dá onde continuar anulando, né? Eu vou devolver a... A errante. Eu vou devolver juramentos de férias. Eu vou devolver o TEL. Eu vou devolver o... Esse turno não acaba hoje. É, então. Era isso que eu tava pensando, tá ligado? Tipo, eu não tô nem triste pelo que ela fez. Se ela fizesse isso aí, tipo... Olha, gente. Eu vou botar esses pistons aqui com ímpeto. Vou atacar e acabar o jogo, tá ligado? Vocês perderam. Mas não. Ela vai botar 30 playzoks na mesa e ficar mais duas horas jogando. Ai, Deus. Eu vou botar a Lanterna Cronomática, o Katz, eu vou botar o Karp, eu vou botar o Vorin Klax. Como é que é o nome desse bagulho em inglês? Lanterna Cronomática, o Katz, 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 o Katz. Eu acho que ela ganhou, não. Tem uns negócios aí. Didi pro combate, aviso. É que eu consigo... Esse aqui tem Rache e eu consigo pagar um pra copiar habilidades. Eu vou separar os bagulhos. Amiga, você não tem nem mesa pra jogar com esse tech, amiga. Então, tem um juramento de Teferi que eu posso, quando ele entra, eu posso exilar uma permanente alvo que eu controlo. Eu vou vendo o campo de batalha sob o meu controle, e isso eu posso estar pra final. Eu vou resolver exilar... O Jodar. Já que eu tô pensando em exilar ele. Eu vou exilar o Jodar. Meti o louco. Não, mas eu tô protegendo ele um pouquinho. Exilar o Jodar. Só que tem um trigger aqui do menino Werenklax. Junto com o trigger do Gideon e dos Paninautas entrando. Porque os meus Paninautas, eles vão entrar com o dobro de marcadores. É o que eu acho. Então, a errante vai entrar com 10. Pô, diz que você tem ult aí que acaba o jogo, por favor. Vai entrar com... Calma, vai entrar com 10. E mais um, ela vai pra 11. Aqui. Essa Chandra é qual? Ah. É a que não pode ser anulada. O tio, ele vai entrar também com 11. É o Fire? Acho que é real. Inferno Desperto. Inferno Desperto. A Tamiô vai entrar também com 11. A Anissa já tava aqui, então ela só entra com... 6. Vou tirar a joia daqui. Ah, tá. A Chandra não tem emblema, né? Ou, não tem útil, né? Ela tem o menos X. É, pois é. Pelo menos ela não tem útil. Acho que eu tô sem... Ela vai entrar com... Ela vai entrar com 12, 13. Ela vai entrar com 13. E... Acho que é isso. Eu tenho resistência à magia, eu posso prevenir os danos que não sejam de combate nas minhas permanentes. Antes, eu tô com o menino que quando eu uso o rolê da habilidade dos meninos, então eu subo mais um. Com o juramento de férias, eu posso ativar uma vez mais os rolês dos meus polinautas. Com esse menino, eu posso pagar um, virar e copiar um rolê. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou descer a Vrasca pra menos 3, mas com esse menino, vai no lar, então ela vai ficar com 1. Eu vou pagar... Eu vou pagar pra copiar essa habilidade, eu vou destruir a... A Blade do Tigas. A Lâmina Negra? E o menino... É, e o menino Odrik. Tá. Daí, eu vou subir o Ajane pra mais 1. Ele vai pra mais 2 por conta do Vorenflex. Ele vai pra... Tem que ser 7. Caralho. Bom, tá com 7. Eu vou olhar o topo. É uma Liliana General da Horda, vai pra mão. Eu vou descer agora ele pra 1. Ativando o emblema dele. Então, toda vez que eu casto magia de criatura e planinauta, um jogador alvo recebe marcador de veneno. Pra morrer no comando é o quê? 15? Não, é 10. É a mesma coisa. Eu acho que não. Eu acho que tinha mudado, não tinha? Não, não mudou, não. Não, não sei. Quanto que tá a bundinha da tua vampira, Tigas? Tá 3, 4, 5, 6. 6, 6. Quanto que ela tá de poder? Poder? 4, 5. Tá 5 barra 6. Tá, eu vou dar ao menos 2 da errante, eu tô exilando ela. Ela vai pra 10 por conta do mundo. Qual o poder do seu comandante, Nando? Eu tô coisando a errante de novo, ela vai pra 9, tô exilando ele. Eu vou dar ao seguinte, em resposta, Cecilio, eu vou pagar 2 e vou sacrificar ele, tá? Eu vou, eu vou passar o teu volume class. Hum, a gente tá o volume class? É. Tá, ele tá com o ímpeto, né? Beleza. Vou subir a salinça aqui Vou dar a evidência 2 Isso vai pra baixo Tá, eu vou botar essa anissa Ela de 7 Vai Tá com 2 só Eu ganho emblema toda vez que um terreno Entra no campo de batalhas, no meu controle eu posso comprar um card 1, 2, 3 Manda só E Xandrinha Xandrinha tá com 13 Quanto que tá a bunda Das suas criaturas, Nando? Tem 3 govens barra 1 Tem esse bicho aqui que é 5, 5 Tem esse bicho 2, 2 Tem esse bicho que tá 8, 6 Mas ele tem Rexproof Tá, eu vou dar o X da Xandrinha pra menos 2 Só que eu ganho 1 Então ela vai só pra Pra 12 Eu tô Dando menos 2 De dano no seu Goblinzinho aí Antigo Comandante? É Não Esse aqui Isso Só que ele não morre, ele é exilado Se ele fosse morrer dessa forma Eu tô pagando 2 e sacrificando ele em resposta Tá E aí eu tô atiçando Tem outro bicho ou não? Que esteja desvirado e que possa atacar agora? Que possa atacar agora não Mas eu tenho esses dois aqui Tá Então eu tô atiçando aqui Esse personagem lendário Boros do Thiago Tá Quanto é a bunda desse Teu menino, Tigas? 3 3 Tá Eu vou dar ao menos 3 da Xandrinha Ela vai Dar 3 de dano a cada criatura que não seja elemental Ela é de 12 Vai Pra Pra 10 Ela sobe mais um por conta desse menino E eu tenho que atacar? Eu acho Seus Goblins não morreram? Ele tem ímpeto? O Vorinclex tem Atropelarem É Você tem que atacar Os Goblins morreram, né? Não 3 de dano em todo mundo, né? É Deu 3 de dano em todo mundo Meus insetos aqui não sobreviveram nem pra contar a história Chateada Meus bichinhos não tomaram dano por conta da errante Eu vou atacar Eu vou atacar com o Venklex, então O Teotaninalta Vou deixar Emular isso E... E é isso Agora o Jodá volta na etapa final E com a Liliana eu faço um token de... Eu vou pagar 1 aqui Vou fazer com o Lompejo o Pingente de Ampleta de Gerhard Se o jogador for começar um turnê extra Em vez disso Aquele jogador pula E aí eu vou pagar 4 4, 5, 6, 7, 4 Vou virar Exilar ele E devolver o campo de batalha virado Em todos os cards de artefato, criatura, encantamentos e terrenos do meu cemitério Que tenham sido colocados lá Vindo os campos de batalha nesse turno Aí eu vou devolver o Oldrick A Lâmina Negra E o Cadrick, beleza? Mas... Mas não é no... Você fez isso no... Não passa isso? É, é o único momento que eu podia fazer No turno que eu eles foram pro cemitério, né? Ah, ele tem lampejo Ah, tá, beleza É, tem lampejo É, tô desvirando aqui Ai, Deus Agora tu vem, né? Seu lixo Ai, caralho Como eu odeio É... Porra, moleque Porra, moleque Agora vem isso Cara Eu vou pagar 3 aqui E vou fazer pilhagem fiel Agora vai morar no motel Comprar 2 e descartar 2 Comprei 2 Caralho Ai... Descartei 2 aqui Descartei 2 aqui E aí se eu tiver mana Vai ficar engraçado Eu não posso Tá vendo? Ai, caralho Eu queria muito dar o meu estúdio Vou fazer o terreno do turno Não, não, posso voltar um detalhezinho, um detalhezinho Ai, cara Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver aqui o negócio Ah, velho Um detalhezinho, rapaziada Na moralzinha Com tudo Ai, depois de 5 horas Não, 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 não Não preciso não Não preciso não Não preciso não Deus é bom demais Deus é bom demais Deus é bom demais Não vou voltar não, rapaziada Peraí, não sei se eu tenho mando pra isso 1, 2, 3, 4, 5 Vou pagar 1, 2, 3, 4, 5 E 2 lumitesourinhos Pra pagar uma branca e uma preta aqui E aí eu vou tentar fazer A carta que a Dedé tava procurando Renascer Glorioso dos primeiros Ah, tique Que coisa, Thiago Parabéns Devon matando o Skarch Permanente leandário Do seu cemitério Para o campo de batalha Alguém tem resposta Caralho, olha a carta Olha a carta Que o, sabe Eu queria muito se fosse uma savana Mas não é Caralho Como é que eu, é Reborn, sei lá Rebirth Cadê? Então, mas Primeval, Glorios Rebirth Tiago Fala Tiago, vai com essa lâmina Pra cima dela, Tiago A gente não vai sobreviver Não, amigo Amigo, você não tá entendendo O que que vai acontecer não, amigo Já ganhou? Resolveu, né? É, né? Ó, eu vou voltar Neheb Eu vou voltar O Crenco A Moira É todos os caras de criatura, né? Permanentes 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 Tenza X Permanentes lendários Caralho Não, isso é muito errado Vou ter o X É... Detalhe Detalhe Pódio dos heróis Cada criatura lendária que você controla Recebe mais um, mais um Pra cada outra criatura lendária que você controla Carizeve E Capitão Lannery E o Verraque Tá? O que acontece Galheura Galheurinha É... Lembra que tem o Odrik, né? Sim Então Tem alguém com ímpeto aí? Então Era Capitão Lannery Que era o que eu tava procurando Nossa Tava no cemitério É, esse aqui tá aqui Mas o Odrik precisa de três Três Mais ele Pra ativar a habilidade Não, pô Esse é outro Odrik Esse aqui é Eu esqueci Um detalhe, galera Eu esqueci de embaralhar isso aqui, ó Aí meteu o louco Embaralhar aqui Ah, tá É outro Odrik Ah, tá Só que tem esse carinha aqui, tá ligado? Toda vez que outra criatura É... Lendária Entra em campo de batalha Aí eu quero Deixa eu só ver o negócio aqui O que eu quero fazer aqui, tá ligado? E... Meu Deus Isso é surreal Isso é surreal Cara, sabe... Ah, não Caralho Não, sei lá, mano Eu não sei Eu tô pior do que a Dedé, tá ligado? A Dedé fez um monte de playzol Eu acho que eu tô pior do que ela Eu vou fazer o seguinte É... Eu acho que ganhou, Tiago Só isso Não, eu acho também, né? Quer dizer, eu não tenho certeza Eu não sei, mas eu vou ver se eu consigo ganhar Eu vou pagar 3 aqui Ah... Pô, meus bichos estão um pouco grandes assim também Então, mas meus bichos estão tudo com voar, lifelink, ímpeto e iniciativa Ah, tá voar? Tá voante? É É Deixa eu ver se é uma coisa Eu vou fazer o seguinte Eu... Com esses... Com o trigger deles entrar em campo de batalha Eu vou pagar um do Cadrick aqui Um no Cadrick Pagar um no Cadrick Pra... Pra colocar outro etalhe na mesa Então eu tenho dois etalhes, tá? Um é token Eu tenho que sacrificar no início da próxima etapa final Beleza Aí, eu tenho aqui ainda É... Dois Lumetes Ourinhos e um negócio aqui Eu vou... Pagar... Oi? Eu vou só sacrificar a minha esfera aqui e comprar um carro Tá Eu vou virar aqui e pagar dois Lumetes Ourinhos Porra, não é Pra... Pra anexar a lâmina negra no etalhe que não é token E aí... Isso aqui não vai adiantar de nada E aí eu vou... Eu vou fazer a girada pra cima Quatro Dando... É... Vigilância Indestrutível pro... Tu sabe que você não pode subir ela por causa do Boron Klax, né? Ah, é? Ela sobe um É, o Boron Klax, se você fosse ganhar, você ganha metade Ah, então... Ah, então... Mas ela sobe É, porra, então não faz, né? Não, sim, 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 sim Porra, então tá bom Ganhou um ao invés de dois E o etalhe agora tem... Vigilância Indestrutível e Life Link Aí eu vou pro combate No... No combate... Não, tô indo pro combate, amigo Aí é contigo Eu vou pagar dois Aham Eu vou tirar dois tesouros Porque um deles eu tô sacrificando Pra te... Atiçar esse teu etalhe aí Qual deles? O que tá com a... O que tá grandão, né, mano? Tá com a lâmina? É Tá, beleza E ele... Ele se atropela? Todos os meus bichos têm... Ah, tá, tá Entendi Entendi, entendi Eu acho... Tem, tem atropelado Praticamente É, olha Eu tenho voar Life Link Eu vou fazer o seguinte Iniciativa Ímpeto Indestrutível Ameaçar Atropelar E todos eles estão Mais um, mais um Ou todos O único jeito É antes do combate Destruir o Odric Mas assim É, não tenho... Não tenho qual Tu tirou o meu Goblin Que eu podia fazer isso? É É Verdade É Eu tenho sete tesouros Todos eles estão Mais oito Mais oito Na real Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou atiçar uns bichos aí, cara Pô, tá com essas manas Todas em pé? Não, não Tô virando Ah, tá Tô gastando tesouro aqui Ah Tenho sete ainda Eu vou pagar dois tesouros Eu vou Vou a cinco Vou gastar mais um Sacrificando ele, né? Uhum E vou atiçar um outro bicho grandão Qual o teu bicho maior Depois do Cara, eu acho que Talvez seja outro Etalhe também Porque o Etalhe é seis, seis, né? E eles estão ganhando Todos os bichos Estão ganhando mais oito Mais oito Tá E aí eu vou pagar Mais dois tesouros aqui Eu vou sacrificar o meu Sinete E vou atiçar outro bicho Grandão teu Então vou ficar com dois E por fim O outro bicho grandão maior que tiver Mais de novo É Tá, então é um derrebe Provavelmente E por fim Eu vou gastar mais dois Atiçar aqui Eu vou sacrificar Sete Tu atiçou três bichos, não foi? Vou gastar mais um agora Não, mas tu não tinha Tu não tinha só sete tesouros É, só que eu posso É Ah, sacrificar Ah, tu sacrificou E eu tinha um terreno em pé ainda Ah, tá E eu tô sacrificando Galança Isso é o desespero do ser humano Eu tô sacrificando aqui Então, mas daí, beleza Tá bom A Chigas mata nós Daí volta pra ele O que que ele faz Não, calma Eu sou o outro bicho maior Imagina, né É, exato Que nesse caso aqui é Tô tentando morrer, cara O Kadrick Beleza Provavelmente o resto vai tudo em você, amigo Mas enfim No Combate, rapaziada Combate, rapaziada Não, faz um cálculo aí, Tiago Pra ganhar de uma vez Calma Eu vou tentar fazer isso Ó O etalhe tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mais oito, dezoito Mais seis Tá, um dele eu morro É Um dele você morre Você consegue fazer alguma coisa contra ele ou não, Dedé? Ah Ele voa Não Ele voa, indestrutível Lá, filhinho Tá Então um etalhe vai na Dedé O outro etalhe que tá Que tá Seis mais oito Dá quanto? Cara Na real Os outros bichos aqui vão no emulador Porque eu não posso bater no Nando E o resto vai tudo no Nando Vamos fazer os cálculos agora Cara, emulador acho que não tem como Você tem alguma coisa, emulador? Tipo Ele tem uma fog Se tu tiver uma fog Tô, 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 tô reto Tô nos caralho o jogo Queria ter Tem não Tá Então no, no Nando Nando Ó Tá indo aí Cara, tô botando uma caralhada de token de goblin aqui, cara De goblin também Tô, caralho Tô, tô indo Oito Oito Nove, dez Porque ele vai ganhar o marcador É, dez Mais oito Dezoito Dezenove Vinte Com essa menina Vou criar um token de tesouro Vinte Aí tem Vinte e oito Com mais um Vinte e nove Tô botando o macaquinho dela também atacando Aí esse Entra depois Ele é lendário? É Lendário Mas esse aqui dá pra tu defender Então esse aqui eu foda Não vou nem contar Não, não Caralho, mas o bicho tem ameaça Tu tem dois bichos na mesa? Não, né? É, não dá pra tu defender Ah não, mas ele não ganhou ameaçar no bagulho É Caralho, já perdi, né? Deixa eu fazer o seguinte Oito Oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis Quanto que é oito Oito vezes seis, rapaziada? Me ajuda aí, pelo amor de Deus Quarenta e oito, né? Quarenta e oito Tô acreditando na sua palavra Quarenta e oito Quarenta e nove, cinquenta Cinquenta e um, cinquenta e dois Cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Sessenta Sessenta e um, jogador Caralho Dedé Ai Foi louco, hein, Thiago Dedé Dedé É o que eu falo, Dedé Se você vai escaralhar o jogo Você tem que escaralhar o jogo Pra ganhar, Dedé Agora eu tenho que dizer uma coisa Por que que eu não usei? O que? Ah, o bagulho que dá indestrutível? Não Ué, acabou a minha bateria É, travou a câmera aqui, amigo Atravou bem na hora Adeus, eu tava com a Adeus na mão um tempão Meu Deus, parabéns É igual o Dedé Pô, Dedé tava com o negócio Tava também um tempão na mão Mas, tipo, vocês A Dedé, eu acho que ela jogou certo É porque ela, acho que ela não contaria Ela não contava com isso, tá ligado? Eu, eu, eu já tava contando É, eu não contei com isso aí Eu tava contando que se fizesse isso Porque no próximo turno, como eu comprei a Liliana Eu não tava contando com o Voliclex, né? Então, no próximo turno Ai, por favor Porque com o Voliclex mesmo assim Ela, sem o Voliclex Os planos walker só iam entrar no campo Eles não iam lutar, né? É, é Mas ainda assim ia ter um problemão Porque ela tava podendo ativar duas vezes Cara, que jogo Galera que tá assistindo É, infelizmente Mais um jogo de dirrada Que eu não consegui fazer Com menos de três horas Ou seja, essa partida tá com Três horas e dez minutos quase É, eu vou subir assim mesmo Lembrando, se você chegou até aqui Eu queria, primeiro, agradecer muito Por estar assistindo esse jogo Por estar dando essa moral pro canal, né? Muito obrigado de verdade Por essa força É, se você chegou até aqui Manda aqui um Um, sei lá Hashtag Lendários É isso Só isso Hashtag Lendários Pra eu saber que vocês chegaram até aqui No, na, na Nesse vídeo E Eu tenho outro vídeo desse aqui Que a gente gravou antes desse Que também tem mais ou menos Essa mesma duração Se vocês gostam Imagina que se você chegou até aqui Você gosta, né? De assistir um mesão longo Dessa forma Eu espero, primeiro, que você tenha se divertido Segundo Se você gosta Quer ver outro mesão desse Cara Deixa nos comentários Que você quer ver Deixa os comentários Senta o dedo aí no like E, obviamente Galera Se vocês chegaram até aqui E não são inscritos ainda no canal Pelo amor de Deus, né? Dá aquela moral aí E considere Fazer parte do nosso Apoia-se Que é O mecanismo que você tem De não só fazer parte Da comunidade do Diário Plano Alta Receber Algumas recompensas Como jogar com a gente Aqui ao vivo Aparecer nos Vídeos do canal Mas também Me possibilitar Que a gente possa Num futuro Tomara que um futuro Muito próximo Quem sabe Ter aí Uma pessoa Editando os vídeos do canal E aí a gente tem Uns cortes muito melhores Aqui Pra vocês Beleza? Então Essa é a finalização Aqui pra galera do YouTube Muito obrigado Um beijão Por terem assistido Esse vídeo E terem chegado até aqui E até a próxima Falou, valeu Terem que se inscrever E aí a gente tem que se inscrever